Olá pessoal, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira oficina nacional sobre observação direta de higiene das mãos. Essa oficina está sendo executada em meio ao nosso projeto, ao nosso projeto de implantação nacional da estratégia multimodal de higiene das mãos em serviços de saúde para a segurança do paciente do ano de 2024. Essa é uma iniciativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e de todas as coordenações estaduais de prevenção e controle das infecções e dos núcleos de segurança do paciente e das vigilâncias sanitárias dos estados e do Distrito Federal. Existe todo um projeto ao longo dos anos aqui, estimulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já tivemos algumas fases desse projeto, desde 2007 até hoje. Então, nós temos uma fase de novo convite aos estados a aderirem a esse projeto. O estado aderindo, ele faz um convite aos hospitais públicos e privados do seu estado e, assim que há uma aprovação da participação pela diretoria do hospital, o hospital passa a fazer parte, então, desse projeto, que é uma grande iniciativa nacional, que tem o objetivo de fomentar a higiene das mãos dentro dos serviços de saúde do Brasil, com o objetivo maior de prevenir e controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, esse projeto de 2024 foi lançado agora, em fevereiro de 2024, e tem o objetivo de manter esse projeto dentro dos hospitais, estimular a participação de todos os profissionais dos hospitais até julho de 2024. Então, esse projeto, ele tem um início, meio e fim. Nós contamos com a colaboração da doutora Júlia e a Eiko Kawagoi, que tem há anos nos ajudado aqui, como uma consultora da Anvisa, para o tema da higiene das mãos. E ela vai, então, ministrar a palestra de hoje, vai conduzir essa oficina, com o apoio aí de todos vocês, né, enviando suas dúvidas e colaborando conosco aqui nessa oficina. E esse projeto, ele tem uma parceria importantíssima com a Organização Pan-Americana da Saúde, né, da Organização Mundial da Saúde, também da Associação Brasileira dos Profissionais de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, a BIH, também o Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, tem há muitos anos aí também nos ajudado nesse processo, e todas as coordenações de controle de infecção e núcleos de segurança do paciente da Vigilância Sanitária do Brasil. Então, esse é um projeto bastante importante, contamos com a colaboração de todos vocês, a participação ativa de todos nesse grande projeto, e já deixo aqui, vamos aí ter essa manhã aí com a doutora Júlia, para discutir conosco aí essa questão da importância da higiene das mãos, como realizá-lo de forma correta, e como fazer todo esse processo da observação direta, e como isso vai ser importante dentro desse nosso projeto nacional. E já deixo para vocês aí um convite, vamos colocar aí no chat para lembrá-los, no dia 23 agora, de fevereiro, nós vamos ter uma apresentação dos resultados do projeto do ano de 2022-2023. Então, o convite vai para vocês posteriormente, mas eu já peço que vocês marquem aí na agenda de vocês, que vai ser muito importante ver o feedback do que nós tivemos no projeto anterior, na fase anterior do ano de 2022-2023. Esses resultados mostram alguns avanços dentro dos serviços que participaram, mas também mostram uma série de gargalos que estão sendo aí, então, trabalhados com a Anvisa, entre a Anvisa e os estados, para promover a melhoria da higiene das mãos dos serviços, tá? Então, esses resultados vão ser apresentados a todos os hospitais que participaram da fase anterior. É importante participar, então, desse evento no dia 23 de fevereiro, também vai ser um evento online aqui pela plataforma Teams, eu já peço às 10 horas da manhã, eu peço que vocês, por favor, já coloquem aí na agenda de vocês. A sistemática dessa oficina, gente, nós vamos manter câmeras e áudios fechados, tá? Uma questão de facilitar a apresentação da doutora Júlia, mas o chat está aberto, quem precisar fazer algum tipo de... colocar aí a sua dúvida, a sua sugestão, por favor, usem o chat. E aí, quando puder fazer algum tipo de autorização, a doutora Júlia pede, então, ao Maiton, que é da área de eventos aqui da Anvisa, que está nos ajudando com essa oficina, tá bom? Então, para evitar aí entrada, aí fica o áudio atrapalhando a apresentação, como esse evento de hoje está sendo gravado, a gente vai manter câmeras e áudios fechados, e assim que houver a possibilidade, a doutora Júlia solicita, então, a liberação, tá bom? Então, doutora Júlia Calagoa, e seja muito bem-vinda, um bom dia. Nós agradecemos aí pela sua parceria de sempre, e disponibilizo agora, né, a fala para que você possa aí nos brindar com mais uma explanação super importante aí sobre a higiene das mãos, sobre a observação direta, né, da higiene das mãos, e sobre esse projeto, que nós já estamos aí há muitos anos na luta desse projeto, e agora uma nova fase em 2024, tá bom? Só para alertar, pessoal, tem alguns estados aí que vão receber algumas capacitações presenciais, então, já guardem aí o rostinho da doutora Júlia, alguns estados, a partir da próxima semana, já vão ter capacitações presenciais por solicitação dos estados, então, já avisar aí, né, que eu já tenho que confirmar aqui, então, os estados do Pará, Rondônia, Goiás, Maranhão, Ceará e Pernambuco, receberão, então, a capacitação presencial aí, né, tanto o estado como os hospitais que aderiram ao projeto, então, é bem importante aí a participação de todos vocês também nesses eventos presenciais que teremos a partir da próxima semana, tá bom? Então, doutora Júlia, seja muito bem-vinda, bom dia, fique à vontade, por favor. Obrigada, Magda, bom dia para todos, todas vocês, né, e prazer estar com vocês, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a observação direta da higiene das mãos. eu gostaria que todos, assim, prestassem atenção, porque são muitos detalhes, e vocês não saíssem com dúvidas, né, se for necessário, doutora Magda, doutora Ego, eu até fiquei pensando que depois, né, se tiverem dúvidas, a gente pode fazer uma sessão, tirar dúvidas, né, porque é muito importante, né, entender como realizar a observação direta da prática de higiene das mãos. Bom, então eu vou compartilhar a minha apresentação, né, pra gente começar já. Deixa eu ir nela, vamos lá. Muito bem. Vocês estão vendo a minha apresentação? Tela inteira? Perfeitamente. Sim. Ótimo, então vamos lá. Bom, então, como eu falei pra vocês, hoje o tema é observação direta da prática de higiene das mãos, realizada pelos profissionais de saúde. Então, essa é a nossa agenda, né, e os temas que eu vou abordar. Então, primeiro, eu vou falar da... da parte, assim, teórica mesmo, conceitual, né, da importância da higiene das mãos, ou seja, falar dos modos de transmissão pelas mãos, e como a gente pode quebrar essa cadeia de transmissão, tá? E depois vai ter uma parte prática, que são os vídeos da OMS. Muita gente fala, ah, esses vídeos são antigos, mas eles são fundamentais, né? A gente tem que pensar que esses vídeos nos ensinam o momento certo para realizar a higiene das mãos. Pode ser que não seja a nossa realidade, né? O cenário não é nossa realidade, mas nós temos que focar nos momentos adequados para realizar a higiene das mãos, né? e prestar atenção realmente nas indicações, e não no cabelo da pessoa, no avental, né, e alguns detalhes do cenário, né? Então, isso não nos interessa, tá bom? Então, vamos focar na higiene das mãos, ok? Então, é importante que vocês tenham esse formulário de observação com vocês, porque vocês vão fazer essa prática, vocês vão olhar para os vídeos, vão assistir os vídeos como se vocês tivessem presencialmente naquele local, naquele cenário, e vocês vão preencher no seu formulário, tá? Se vocês não tiverem esse formulário, ainda dá um tempinho aí, pede para alguém imprimir, né? Para vocês terem esse impresso à mão para fazerem a prática, que é muito importante, tá bom? E daí a revisão das etapas, né? E, né? Para situar, né? Em que momento ou em que etapa nós estamos, né? Bom, então, só para lembrar, né? Qual que é o objetivo geral que tem a ver com o tema de hoje, né? Então, avaliar o impacto da implementação do projeto nos desfechos dos indicadores de higiene das mãos, né? que é o tema que é o tema de hoje e das taxas de densidade de incidência das infecções primárias da corrente sanguínea associadas com catéter centrais, que indiretamente também tem a ver com a higiene das mãos. Indiretamente não, diretamente, mas como indicador indiretamente. E nos objetivos específicos, nós temos, né? avaliar o impacto comparando os períodos pré e pós intervenção quanto adesão à higiene das mãos no geral, ou seja, por oportunidades, né? Então, a gente já está vendo aqui conceito importante, né? Se nós temos uma adesão por oportunidades, nós temos que saber como calcular, né? Por categoria profissional, por produtos de higiene das mãos e nos cinco momentos. Temos também outros indicadores de higiene das mãos que complementam essa avaliação, ou seja, complementam a análise desse impacto do projeto, que é a média do consumo de produtos de higiene das mãos, a média de conhecimento sobre infecção e higiene das mãos, e as taxas de densidade de infecção primária da corrente sanguínea que eu já tinha comentado com vocês, né? Então, como eu falei para vocês, é importante ter esse conhecimento, fazer a observação, né? Fazer a coleta de dados de maneira correta, porque, né? Na análise final do projeto, serão considerados hospitais como finalizados se enviarem dados completos, né? Então, a coleta tem que ser completa e de forma adequada. bom, nós estamos falando da implementação da estratégia multimodal de melhoria da higiene das mãos. Então, são cinco componentes, vocês já sabem, né? Então, eu só queria reforçar algumas coisas que são importantes. Bom, quando a gente está falando de mudança do sistema, nós estamos falando de infraestrutura, então, nós temos que arrumar a casa, nós temos que ter a casa em ordem, né? É a ordem que eu quero dizer, devemos ter a estrutura para realizar a higiene das mãos nos cinco momentos, assim como lavar as mãos em caso de sujidade, né? Nas mãos, né? Para isso, nós precisamos, então, ter a preparação alcoólica no ponto de assistência e de fácil acesso, né? Então, quando vocês forem fazer a avaliação de estrutura, tem que olhar para isso. Está de fácil acesso? Se não estiver, tem que providenciar a melhoria. Acesso a água corrente, sabonete, papel toalha para lavar as mãos. Faz parte também da infraestrutura ter o documento institucional, quer dizer, de preferência, ter uma política descrita dizendo quais são os produtos padronizados na instituição para a higiene das mãos, quais são os tipos de higiene das mãos, quais são as indicações, as técnicas para a fricção com preparação alcoólica, para a lavagem das mãos, para o preparo cirúrgico das mãos. O uso de luvas faz parte também, né, dessa política de higiene das mãos e o uso de adornos, que acaba interferindo na adequada higiene das mãos, e nesse documento institucional também podem ser descritos os métodos de monitoramento e avaliação da higiene das mãos. Quais serão os métodos? Como serão realizados? Onde? Quando? Com que frequência? E quem irá realizar? O quem não precisa ser o nome das pessoas, mas quem serão as pessoas habilitadas com qualificação para fazer essas avaliações, então tem que ter critérios. Bom, então o terceiro item que é o tema da aula de hoje, que é monitoramento e avaliação, onde vão ser trabalhados os dados e obter os indicadores para o plano de ação de melhoria da higiene das mãos. Então monitoramento e avaliação significa isso, obter dados indicadores para planejamento de melhoria. Isso significa também fazer uma retroalimentação desses resultados obtidos. essa retroalimentação por si só já é uma intervenção de melhoria se for realizada de modo correto e com dados, com mensagens significativas. E quais são esses métodos de monitoramento e avaliação? É tudo que está no projeto. Avaliação do seu programa de higiene das mãos, ou seja, da sua instituição, avaliação da estrutura, percepção e conhecimento sobre iras e higiene das mãos, tolerância e aceitação de preparação alcoólica e prática da higiene das mãos. A observação da prática. E lembrei disso no local de trabalho, além dos cartazes, ter mensagens com comunicação efetiva, que também se refere a essa retroalimentação dos resultados de monitoramento e avaliação. Tem o objetivo de sensibilizar, além de passar os resultados objetivos com relação aos indicadores e com mensagens significativas de vários modos de comunicação. Pode ser por cartas, newsletter, por e-mail, por WhatsApp, por cartazes, enfim, várias vias de comunicação. E o clima de segurança institucional é uma construção para propiciar uma participação ativa nos vários níveis, individualmente também, principalmente para que o profissional consiga desenvolver essa autoeficácia individual, que ele seja capaz de promover essa melhoria da adesão à higiene das mãos na sua unidade e a nível institucional. E no clima de segurança institucional, também tem a participação do paciente, mas para que o paciente possa participar ativamente é necessário que o profissional tenha todos os conhecimentos e todo o preparo para orientar o paciente e ter essa interação com o paciente quanto à melhoria da higiene das mãos. Porque se o profissional não estiver preparado, quando falo preparado, é tecnicamente, com os conceitos, para realizar adequada a higiene das mãos, o paciente pode fazer uma cobrança, pode fazer essa cobrança da higiene das mãos de maneira educada e o profissional não receber bem. Então, é muito importante que o profissional esteja preparado para isso. Então, vamos na parte teórica, por que a higiene das mãos. Depois a gente vai falar da observação direta da prática da higiene das mãos. Então, para começar, conhecendo os riscos, nós podemos prevenir a transmissão microbiana, prevenir as infecções relacionadas à assistência à saúde, incluindo os agentes multiresistentes. e, desta forma, garantir segurança para os pacientes e profissionais de saúde. Eu achei muito interessante essa publicação que fala da transferência de patógenos de e para os pacientes, profissionais de serviços de saúde e dispositivos médicos durante as atividades assistenciais. É uma revisão sistemática com meta-análise. por que fala de e para? Porque essa transferência é de duas vias. É de pacientes para profissionais e de profissionais para pacientes. Bom, então, essa figura, só explicando para vocês, vocês estão vendo que o esquema tem vários desenhos, círculos, tem o círculo preto, pontilhado, então vamos ver o que significa cada símbolo. Então, o círculo preto aqui é a fonte, é a origem do micro-organismo. Então, é o paciente, o ambiente do paciente. Então, o ambiente do paciente é onde o paciente está com todas as superfícies à sua volta. Então, é a cama, o mobiliário, equipamentos, roupa de cama, suporte de soro, dispositivos, enfim. Então, vamos lá. E o círculo cinza também é a fonte, é a origem dos micro-organismos. É o ambiente do paciente, então, mesmo que você não toque no paciente, pode tocar o ambiente do paciente ou os objetos que estão nesse ambiente, que pertence a esse ambiente do paciente. Então, é a origem dos micro-organismos. O círculo pontilhado aqui é a superfície de transferência, é o meio de transmissão. Então, vocês estão vendo que as mãos são os meios de transmissão dos micro-organismos, seja do ambiente do paciente ou do paciente. o círculo tracejado é a superfície de destino. Então, nós temos aqui, na verdade, dois grupos de superfície de destino. É para onde os micro-organismos vão ser transferidos, seja pelas mãos ou os equipamentos materiais. Então, as mãos podem transferir o micro-organismo de um ambiente do paciente para outro ambiente. Os equipamentos materiais utilizados no ambiente do paciente podem vir a ser contaminados. Aqui está um esteto, mas pode ser outros equipamentos materiais. Esse esteto, ele mostra que, depois, se vocês tiverem interesse, vocês acessem esse artigo porque é bem interessante, porque eles falam assim, num simples exame físico ocorre a transferência de micro-organismos. E aqui, o destino, então, pode ser as mãos também. Então, as mãos podem ser uma transmissão, mas também pode ser o destino. E aqui, é um outro grupo, por quê? Aqui nós estamos falando de luvas. Então, as luvas podem se contaminar no contato com o paciente, com o ambiente do paciente, ou seja, o paciente, as superfícies próximas ao paciente, ou só com essas superfícies próximas ao paciente. Então, as luvas se tornam contaminadas. E também as mãos após a retirada das luvas. por isso que hoje se fala muito da higiene das mãos após a retirada das luvas, porque as mãos se tornam o destino dessa contaminação, assim como o avental, pode ser o avental de isolamento ou o próprio uniforme do profissional. O que é importante dizer? Que esse destino, tudo isso que nós estamos falando nesse grupo aqui, passam a ser o quê? a fonte e a via de transmissão. Então, é a cadeia de transmissão microbiana. É o ciclo de transmissão microbiana. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de mãos que cuidam, mas, ao mesmo tempo, essas mãos que cuidam são veículos de transmissão microbiana. ou podem ser, depende de cada um, de evitar ou não essa transmissão microbiana pelas mãos. E o que eu falei para vocês, essa transmissão microbiana é de duas vias. Tanto o profissional, ele pode levar essa contaminação microbiana, como os profissionais, eles podem se contaminar ou contaminar as suas mãos. Ao tocar no ambiente, ao tocar nos equipamentos, ao tocar nas superfícies próximas ao paciente, ao tocar nos dispositivos invasivos, nos cuidados ao paciente. Então, essa transferência de micro-organismos está nesse esquema aqui, nos cinco passos de transmissão microbiana, de uma maneira, vamos dizer, mais didática. Na figura um, o primeiro passo é quando os micro-organismos do paciente, que coloniza o paciente, podem também contaminar as superfícies próximas ao paciente. Então, vocês estão vendo, esses micro-organismos em laranja são do paciente, porque nós temos uma colonização normal na pele, no nosso trato respiratório, no trato gastrointestinal e outros sistemas que vão acabar impactando em termos de contaminação do ambiente nas superfícies próximas ao paciente. Então, o ambiente do paciente tem essa contaminação que é do próprio paciente. É claro que o profissional, ao entrar, ele pode levar uma contaminação externa para o ambiente do paciente e para o paciente. O profissional de saúde, ao tocar a pele do paciente ou a superfície próxima ao paciente, ele pode adquirir esses micro-organismos do paciente em suas mãos, que podem se multiplicar se não realizar a higiene das mãos. Ou, se realizar a higiene das mãos de modo incorreto, vai ocorrer o quê? A transferência do micro-organismo do paciente A para o paciente B. Então, o que nós chamamos de transmissão cruzada de micro-organismos? E como nós podemos romper, quebrar essa cadeia de transmissão microbiana? Com a higiene das mãos no ponto de assistência, nos cinco momentos, com técnica correta. Gente, então, esses três itens são importantes. Higiene das mãos no ponto de assistência, nos cinco momentos, e técnica correta. Aqui nós temos a cadeia de transmissão microbiana de qualquer tipo de micro-organismo, bactérias, vírus, fungos, e os elos de transmissão desses micro-organismos. Então, nós temos aqui também as medidas em cada um dos elos que quebram essa cadeia de transmissão microbiana, no elo de agente infeccioso, na fonte, na porta de saída, nos modos de transmissão, nas portas de entrada e no hospedeiro suscetível. Então, em cada elo aqui, nós temos alguns exemplos que podem quebrar a cadeia de transmissão microbiana. Vocês vejam que são várias medidas, nós temos várias oportunidades de evitar a transmissão microbiana. E se a gente perceber bem, por exemplo, na fonte, nós temos aqui higiene pessoal, higiene das mãos, limpeza ambiental de materiais, desinfecção ou esterilização de artigos, preparo de administração adequada de medicamentos. E assim vai. E nós temos a higiene das mãos praticamente em todo presente, em todos os elos, quebrando a cadeia de transmissão, incluindo aqui no hospedeiro suscetível, educando o paciente familiar sobre a higiene das mãos. Então, a higiene das mãos quebra a cadeia de transmissão em vários elos de transmissão microbiana. Então, o que eu quero dizer é que a higiene das mãos faz parte do cuidado assistencial, não é uma coisa à parte. E veja em quantos elos a higiene das mãos pode ser aplicada para evitar a transmissão microbiana. Portanto, a higiene das mãos faz parte das precauções padrão, faz parte das precauções baseadas no modo de transmissão, que também está aqui, e faz parte também nos cuidados com dispositivos invasivos pré-intra e pós-operatórios. Está aqui, na porta de entrada. A higiene das mãos está aqui presente, na técnica cética, nos cuidados com feridas, nos cuidados com dispositivos invasivos, seja na inserção, na manutenção, nos cuidados das etapas pré-intra e pós-operatórios. Gente, então, a higiene das mãos faz parte do cuidado assistencial. Nós temos que olhar para isso, olhar para o cuidado assistencial, olhar para a inserção do catete periférico, na manutenção do sistema de infusão. Onde que está a higiene das mãos? Onde estão os cinco momentos nesses cuidados assistenciais? No fluxo de trabalho dos profissionais. Portanto, o programa de higiene das mãos faz parte do programa de prevenção e controle de infecção. E tem vários trabalhos mostrando que, implementando o pacote de medidas, a gente sabe que tem um pacote de medidas para prevenir a infecção da corrente sanguínea associada a excessos vasculares. É um pacote de medidas e a higiene das mãos está lá. Assim como para prevenir a infecção traturinária, para prevenir a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, existem também outros pacotes. Esses dois trabalhos falam exatamente sobre isso, que implementando pacotes, melhorando a prática de higiene das mãos, higiene ambiental, implementando o programa de gerenciamento de antimicrobianos, os autores conseguiram redução do impacto da resistência microbiana em 85%, economia de quase um euro per capita por ano. A melhoria da higiene das mãos com higiene ambiental. Então, esses autores dizem que essas medidas são intervenções simples e econômicas. Higiene das mãos com higiene ambiental. que eles reduziram em mais da metade o risco de morrer em consequência das infecções por agentes multiresistentes. Reduziram as complicações associadas às infecções relacionadas à assistência à saúde a longo prazo e o impacto sobre a saúde pelo menos em 40%. Gente, não é pouca coisa. Olha o impacto aqui. Então, com medidas simples, higiene das mãos, higiene ambiental. Então, nós falamos dos cinco passos na transmissão de micro-organismos pelas mãos. Então, esses autores, está aqui o artigo, eles desenharam aqui, os cinco passos na transmissão, eles analisaram todo o fluxo de trabalho dos profissionais, dos profissionais, e eles identificaram os cinco passos na transmissão de micro-organismos pelas mãos. E eles viram quais seriam as indicações de higiene das mãos. Então, esse artigo fala exatamente isso. aqui no passo um, quais seriam as indicações de higiene das mãos? No passo dois. E acabaram o quê? Sintetizando as indicações que eles identificaram, as indicações de higiene das mãos, e eles sintetizaram nos cinco momentos para a higiene das mãos, que todo mundo conhece, são os cinco momentos que estão nessa figura. E essa figura tem vários significados. Bom, mas antes de falar dos significados dos vários elementos dessa figura dos cinco momentos, é importante entender que eles tiveram como objetivo ao desenhar os cinco momentos, uniformizar e facilitar a linguagem e os conceitos das indicações para higienizar as mãos. Para que uniformizar e falar a mesma linguagem? E ter os mesmos conceitos para realizar educação, treinamentos profissionais para fazer o monitoramento da prática da higiene das mãos e realizar a retroalimentação. Então, vocês, ao realizar o monitoramento da prática de higiene das mãos, devem ter na instituição esses conceitos já, vamos dizer, na prática da higiene das mãos, porque não é justo fazer o monitoramento de algo que os profissionais não sabem, não é? então, eles têm que saber em algum momento já receberam essas informações e nós vamos monitorar como eles estão atuando na higiene das mãos com relação aos cinco momentos. E, dessa forma, a retroalimentação será mais simples, porque eles já têm esses conceitos e vocês vão fazer uma retroalimentação dos resultados do que eles já tiveram, têm de conhecimento. Bom, qual que é o significado? Então, esse significado dos cinco momentos, os profissionais, eles têm que ter isso bem sedimentado, para que eles consigam identificar no momento da assistência qual que é a indicação da higiene das mãos, né? E é como dirigir, né? No começo, a gente começa a dirigir, tem que ficar pensando, né? Quando eu cambio o manual, né? Primeiro, ponho na marcha um, depois marcha dois, marcha três, enfim, né? E assim por diante, depois isso se torna automático, né? Os cinco momentos é a mesma coisa, né? Quando a primeira vez que fala, você fala assim, meu Deus, o que que é isso, Então, antes de tocar o paciente, toda vez que eu vou tocar o paciente? Não, né? Não é assim, então, daí começa-se entender as particularidades de cada indicação, né? Então, qual que é o significado desse quadrado, né? Tracejado? Isso quer dizer que na parte interna está o quê? O ambiente do paciente, é o paciente, com todo, né? Os seus equipamentos, materiais, dispositivos, todas as superfícies que estão ao seu redor, que faz parte do ambiente do paciente, né? E as setas no meio do tracejado. No meio do tracejado, nós temos três setas. Temos aqui o momento um, temos o momento quatro, e no momento cinco, né? O que que significa esse momento um? Está bem, né? Está entrando no ambiente do paciente, né? Então, a própria seta diz, ó, você está entrando no ambiente do paciente, você está se aproximando do paciente, tem um momento que é antes de, um momento para higienizar as mãos, que é antes de tocar o paciente. E os momentos quatro e cinco, né? Estão saindo do ambiente do paciente. Isso quer dizer que você fez tudo que tinha que fazer com o paciente e está saindo do ambiente. Você tocou no paciente, está saindo? Então, o momento quatro é para fazer higiene das mãos após tocar o paciente. Ah, você entrou, soltou com uma superfície, sei lá, o paciente pediu para abaixar o decúbito na cabeceira, né? Então, você mexeu no ambiente do paciente e sai. Então, é o momento de higienizar as mãos após tocar as superfícies próximas ao paciente, quando você está saindo do ambiente do paciente. E as setas em direção ao paciente? Quantas setas nós temos em direção ao paciente? Duas setas. Antes de tocar o paciente e antes de realizar procedimento invasivo, porque você pode levar o micro-organismo para o paciente, tá? e você higieniza as mãos para proteger o paciente. E as setas em direção contrária ao paciente, que é momento 3, 4 e 5. Isso significa que as suas mãos têm a contaminação, né? Após risco de exposição a fluidos corporais, após tocar o paciente, após tocar superfícies próximas ao paciente. E nesses momentos, 3, 4 e 5, você higieniza as mãos para se proteger e proteger outros ambientes. Outro ambiente do paciente ou o ambiente de assistência, o ambiente assistencial, né? Então, nós estamos falando de dois conceitos importantes, né? Que se relacionam aos 5 momentos. Eu já falei muito do ambiente do paciente que vocês já sabem o que é, né? Que é onde o paciente se encontra e todas as superfícies que entram em contato com o paciente, como grades da cama, mesa de cabeceira, roupa de cama, poltrona, equipos de infusão, monitor e outros equipamentos médicos. E o ambiente de assistência? Puxa, eu não tinha ouvido falar ainda em ambiente de assistência, mas o que é? É diferente de ambiente do paciente? É, né? O ambiente de assistência são todas as superfícies fora do ambiente do paciente. Então, tem um box do paciente ali, o quarto paciente. Aquilo é o ambiente do paciente. Fora aquilo, é o ambiente de assistência. Ou seja, o posto de enfermagem, a sala de prescrição, a sala de preparo de medicamentos, a sala de equipamentos, o expurgo, enfim, o que tiver, né? Então, e por que que o ambiente de assistência é importante? Porque no ambiente de assistência também pode ter micro-organismos, tá? Inclusive, multi-existentes, tá? E como eu falei pra vocês, tanto micro-organismos, né? Então, tem, do ambiente de assistência, pode ir pro ambiente do paciente, quanto o ambiente do paciente pode vir pro ambiente de assistência. né? Então, principalmente nos momentos quatro e cinco, a higiene das mãos é pra evitar a transferência de micro-organismo do ambiente do paciente para o ambiente da assistência, né? Então, o ambiente do paciente, né? Tem mais duas informações importantes aqui, né? Que tem um local crítico com risco de infecção pro paciente, por exemplo, o acesso vascular, que se refere, né? O momento dois, realizar a higiene das mãos antes de procedimento assédio, né? E tem um local crítico com risco para o profissional de saúde quando tem um possível contato com fluidos corporais, né? Então, é o momento três. Ele tem que fazer a higiene das mãos quando tiver uma possível exposição a fluidos corporais. Ele realiza a higiene das mãos para a sua proteção. Bom, nós estamos falando de um projeto que é implementar a estratégia multimodal e uma UTI, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma UTI. Então, vamos ver onde está o ambiente do paciente e o ambiente de assistência, né? Falei para vocês que o ambiente do paciente é onde está o paciente, né? E as superfícies próximas ao paciente. Nós estamos vendo quantos pacientes aqui. Claramente, um, né? E, possivelmente, um outro paciente, né? Possivelmente, não. Só que a gente não consegue visualizar todo o ambiente do paciente, né? Então, diferente desse primeiro ambiente à direita que nós estamos vendo o ambiente do paciente e o ambiente de assistência é todo o resto, tá? E aqui teriam, então, um ambiente do paciente à esquerda que eu não consigo sinalizar. E aqui, então, nós temos, né? quais são as superfícies que fazem parte do ambiente do paciente, né? E aqui, na parte inferior, nós temos todas as superfícies que fazem parte do ambiente de assistência, né? Então, teclado, computador, armários, maçanetas, interruptor de luz, corrimão, máquinas de venda ou máquinas de materiais, né? E medicamentos, Então, são todas as superfícies muito tocadas pelas mãos, né? Do profissional, né? Principalmente no ambiente de assistência, né? E no ambiente do paciente que tem contato com o paciente e e com frequência o toque das mãos do profissional, mas também do paciente. Então, como eu tinha falado para vocês, né? As mãos contaminadas podem levar micro-organismos de um ambiente para o outro. E os cinco momentos, então, cabem aqui. Vou passar um vídeo para vocês que vocês devem conhecer. um vídeo Come on, that doesn't really happen, does it? If you can see what I see, MRSA, VRE, Pseudomonas, etc., etc. Your attending isn't wearing gloves, so you're not either, right? Wait, the hand gel! What? Okay, yes. Are those gram-negatives or gram-positives? Oh. I love you. Those microbes spread everywhere. Yes, I am. Okay, I'll draw that blood right now. MRSA, VRE, whatever. Good grief. Nurse, nurse, you didn't clean your hands either? Oh, man. He just had an operation, and you put a big IV in his neck. It goes almost all the way to his heart. Please, don't. Muito bem. Então, esse vídeo, ele é bem interessante, porque mostra transferências de micro-organismos pelos profissionais, né? de um ambiente de paciente, de um paciente, para outro ambiente de outro paciente, assim como para o ambiente assistencial, né? Então, vocês pensem bem aí. Será que isso acontece na prática? Então, esse vídeo é muito interessante e deve ser compartilhado com os profissionais, né? Então, passar no treinamento, porque como é muito visual, é importante, ok? Bom, então, vamos lá, né? O que é o momento 1? Já falei para vocês, e muitos de vocês já devem saber, mas eu acho que a gente acaba passando de novo, porque, sei lá, de repente tem um outro olhar, né? Uma outra visão, né? E pode ajudar também no treinamento ou formação dos observadores da prática de higiene das mãos. Então, o momento 1 é quando o profissional está entrando no ambiente do paciente, veja as mãos contaminadas. Então, antes de tocar o paciente, deve higienizar as mãos, né? Para proteger o paciente. E quais são os exemplos, né? São gestos de cortesia e conforto, né? Quantas vezes o paciente está estressado, está preocupado, se chega lá e toca no braço, né? Olha, fica tranquilo, né? É uma maneira de acalmar o paciente e dar uma esperança, né? Ou então, tranquilizar, né? Ou dar um conforto mesmo, né? Ajuda na deambulação, mudança de decúbito, aplicação de hidratante na pele do paciente. Então, o exame clínico, né? O exame físico, a ausculta cardíaca pulmonar, verificação de sinais vitais. Então, todos fazem parte do momento 1. Então, quando a gente fala antes de tocar o paciente, quer dizer, né? Tem um toque físico com pele íntegra, tá? Porque a pele não intacta não entra no momento 1, vai entrar no momento 2. Bom, então vamos ver aqui um exemplo, né? Então, você entra no quarto, faz um gesto de cortesia, aperta as mãos, cumprimenta o paciente, verifica pressão arterial e auxilia o paciente a se levantar. Existe indicação para a higiene das mãos? Tem, né? Antes de tocar o paciente, certo? Mas quantas vezes você vai fazer a higiene das mãos? Porque você apertou as mãos, verificou pressão arterial e ajudou o paciente a se levantar. Será que precisa de 3 higiene das mãos? Não, não precisa. É uma higiene das mãos. Porque você só está tocando no paciente. E lembra que o paciente, ele tem aquela microbiota dele mesmo, né? Que está na pele do paciente e está em todas as superfícies dele, na roupa dele e superfícies próximas ao paciente. Ok? Então, esse é o esquema. Essa higiene das mãos serviu para apertar as mãos, verificar a pressão arterial e ajudar o paciente a se levantar. Poderia ser mudança de decúbito? Poderia. Momento 2. Antes de realizar procedimento limpo ou assético. Então, vamos lá. Deve-se higienizar as mãos imediatamente antes de acessar um local crítico por risco infeccioso para o procedimento. Para realizar o procedimento limpo ou assético. Então, é imediatamente antes. É a história de administrar o medicamento. Você prepara o medicamento no posto de enfermagem. Você higienizou as mãos para preparar o medicamento, pois uma bandeja se dirigiu ao box do paciente. Mas, chegando lá, imediatamente antes de administrar o medicamento, é necessário realizar a higiene das mãos. São duas coisas diferentes. Uma é preparar o medicamento e a outra é administrar o medicamento. Ok? O objetivo é prevenir o risco de transmissão de micro-organismos que estão presentes no ambiente ou em outros sítios do próprio paciente. Por exemplo, contato com membranas mucosas. Então, tratamento oral dentário, aplicação de colírio nos olhos, aspiração de secreção. Pode ser oral, nasal, traqueal. Contato com pele não intacta. Ao fazer o tratamento de lesão, trocar a cobertura, aplicar a injeção intradérmica, subcrutânea, intramuscular. Ao manipular dispositivos invasivos, ou seja, inserir ou realizar manutenção de catéter vascular, catéter urinário. Manuseirar um sistema de drenagem, um frasco de derrame pleural. Aqui, preparar e administrar medicamentos. Então, duas coisas diferentes. Outros. Às vezes, o preparo de medicamento não é feito no ambiente do paciente, mas ele é um cuidado com o paciente. Por exemplo, preparar kit de sondagem vesical, kit de inserção de catéter central. O preparo desse kit, muitas vezes, é realizado numa área limpa na farmácia. Mas antes de preparar esses kits, é necessário realizar a higiene das mãos, principalmente porque é um material que vai ser utilizado com técnica assética. Então, vamos ver aqui exemplos no momento 2. Então, nós temos aqui, antes de procedimento limpo assético, a administração de droga em catéter vascular. É necessário realizar a higiene das mãos antes. Em sequência, vai ter uma troca de curativo. Então, imediatamente antes de trocar curativo, é necessário realizar a higiene das mãos. Então, para cada procedimento limpo assético, há necessidade de realizar a higiene das mãos. Se o uso de luvas é indicado, as luvas devem ser trocadas e realizar a higiene das mãos antes de calçar novo par de luvas. Momento 3. Após risco de exposição a fluídos corporais. Aqui também tem a história que é imediatamente após o término do procedimento. Então, a ação de higiene das mãos deve ser realizada imediatamente após o término do procedimento. Quando houve risco de exposição a fluídos corporais. Para proteger o profissional de saúde e a disseminação de micro-organismos para o ambiente do paciente. Quais são os exemplos? Tocar membranas mucosas. Então, tratamento oral, dentário, aplicação de colírio nos olhos, aspiração de secreção. Após tocar pele não intacta, após tocar dispositivos invasivos, que tenha o risco de exposição a sangue ou fluídos corporais. Então, coleta, manipulação de qualquer amostra biológica, sangue, secreções, abertura de um sistema de drenagem, inserção ou remoção de tubo endotraqueal, ou mesmo aspiração de secreção traqueal, procedimentos de limpeza. Então, aqui a gente está falando até de outra categoria. Então, os funcionários que são responsáveis pela limpeza. Então, eles também têm que saber desses momentos para a higiene das mãos, né? Quando vão fazer limpeza de urina, fezes, vômito, descarte de resíduos, né? Limpeza de material ou áreas contaminadas e visivelmente sujas, como o banheiro, né? O pessoal de CME, ou centro cirúrgico, que manipula instrumentais cirúrgicos, né? Então, vocês vejam, os cinco momentos se aplicam a qualquer área, né? De um serviço de saúde, né? Seja hospitalar ou ambulatorial. Então, vamos ver alguns exemplos do momento 3, né? Pós-risco de exposição a fluídos corporais. Então, terminar a aspiração traqueal e remover luvas, né? Então, esse conceito é muito importante, né? Principalmente por trabalhar com a fisioterapia, né? Que faz a fisioterapia respiratória. Terminou a aspiração traqueal, tira as luvas e higieniza as mãos, né? Então, esse é o momento correto da higiene das mãos, né? E, porque assim, quando ia fazer o feedback da retroalimentação para a equipe de fisioterapia, muitos deles falavam, não, mas eu faço a higiene das mãos após a aspiração traqueal. Só que, o que ele fazia? Aspirava o paciente, continuava com as luvas e com as mesmas luvas, né? Mexia no ventilador, mexia no paciente, né? Às vezes, né? Já tinha tirado a máscara, coloca a máscara, né? E fazendo vários outros cuidados ao paciente. Só na hora de ir embora que retira as luvas e higieniza as mãos. Então, para o fisioterapeuta, ele fala assim, eu tô fazendo certo, eu aspirei, e na hora de ir embora, tirei as luvas e higienizei as mãos, né? Só que ele tem que fazer isso após o término do procedimento, gente. Então, esses detalhes são importantes, tá? Ele tem que saber exatamente quando deve realizar a higiene das mãos. Momento 4, após tocar o paciente, né? Você tocou o paciente, você adquiriu micro-organismos nas suas mãos, né? Se você for, né, para o posto de enfermagem, foi lá, né, mexer no computador, teclado, computador. Você tá levando para o ambiente de assistência esses micro-organismos, né? Por isso que é importante, né, após tocar o paciente, higienizar as mãos para prevenir os riscos de transmissão de micro-organismo. Para o próprio profissional e a sua disseminação, para o ambiente da assistência. E pode ser o ambiente do paciente também, né? Porque, de repente, né, você pode ser necessário fazer algum cuidado no paciente. Gesto de cortesia, conforto, né? Tocar a pele do paciente na assistência. São as mesmas indicações antes de tocar o paciente. Aqui também nós temos o exemplo. Ó, entrou no parto só para verificar a pressão arterial, porque estava com a pressão estável, né? Higieniza as mãos, né, após verificar a pressão e volta ao consultório. Assim, não carreia micro-organismo para outros ambientes. Momento cinco é após tocar as superfícies próximas ao paciente, né? Porque o ambiente tem a contaminação do paciente. Então, é importante higienizar as mãos após tocar qualquer superfície próximo ao paciente, né? Quando estiver saindo do ambiente do paciente, né? Porque você pode carrear esses micro-organismos para o ambiente de assistência, né? Por exemplo, trocar roupa de cama, ajustar bomba de infusão, desligar o alarme do monitor, tocar a grade de proteção do paciente, limpar e arrumar mesa de cabeceira, né? Para prevenir o risco de transmissão de um micro-organismo profissional de saúde, né? Para proteção do profissional e a disseminação para o ambiente de assistência. Aqui o exemplo, né? Entrou lá, conversou com o paciente, arrumou mesa de cabeceira, retorna ao posto de enfermagem. Então, ao sair do ambiente do paciente, higieniza as mãos. E quais são os métodos para realizar a higiene das mãos? Aqui a gente não vai falar do preparo cirúrgico das mãos, né? Porque aí é uma outra abordagem, né? E aqui nós estamos falando, então, basicamente, em eliminar a microbiota transitória, né? Então, a higiene das mãos, ela pode ser realizada friccionando com preparação alcoólica ou lavando as mãos com sabonete líquido, espuma e mais água, né? Então, como realizar as mãos com água e sabonete? Então, para reduzir a microbiota das mãos, né? No tempo de 40 a 60 segundos, né? Então, tem a técnica correta. No treinamento, né? Então, tem que ser treinamento prático para ensinar a técnica correta da higiene das mãos, né? Então, é muito importante que tenha alguma coisa visual, né? Então, ou a tinta guache, né? Ou então, aqueles produtos, né? Que quando passa pela luz ultravioleta, acaba identificando as áreas em que não houve a higiene das mãos, né? Então, porque a técnica é a mesma, né? Quer dizer, os passos são as mesmas, seja para lavagem das mãos ou para fricção com preparação alcoólica, né? Na lavagem das mãos, tem que molhar as mãos primeiro, né? Para depois pegar o produto e começar a friccionar em todas as superfícies, né? Enxaguar, tem que retirar todas, todo o produto, né? Todo o sabonete, tá? Porque o resíduo do sabonete pode levar a ressecamento das mãos, secar bem as mãos, tá? E principalmente antes de calçar luvas, né? Mãos molhadas e calçar luvas também é risco de dermatite. Então, todas essas orientações são importantes, né? E para fricção das mãos com preparação alcoólica é a metade do tempo, né? Exatamente 20 a 30 segundos. Os passos são os mesmos, né? Ficcionar todas as superfícies das mãos. Então, aqui é a relação do tempo de higiene das mãos, né? Lavando as mãos e friccionando com álcool, né? Aqui, olha, 15 segundos, né? Que é a média. Então, lavar as mãos tem uma redução microbiana aqui, que é, na verdade, redução bacteriana, menos de um log de 10, que é menos de 90%, né? E a fricção, no mesmo tempo, tem redução de três logs de 10, que é 99,9% de redução bacteriana, né? Então, vocês vejam também, quanto maior o tempo, né? Por exemplo, da lavagem das mãos, 30 segundos. É uma diferença significativa, né? De redução bacteriana, tá? Se lavar as mãos aqui, 15 segundos, né? É menos de 90% de redução, né? E de 30 segundos, já vai para quase dois logs de 10, né? 99,99% de redução bacteriana, né? E aqui, né? Então, para preparação alcoólica, já não tem diferença, né? Então, aqui a lavagem das mãos, né? Por um minuto, né? Também uma diferença significativa, né? Quando se faz com 15 segundos, tá? Então, por que que a preparação alcoólica é o produto de escolha para a higiene das mãos? Porque é mais eficaz, uma redução microbiana, é realizada em menor tempo, é mais prático e é melhor tolerado pelas mãos, né? Induz menos ressecamento e lesões na pele, como ocorre com o detergente, né? Com o sabonete. Então, essas informações são importantes também passar para os profissionais, porque ainda hoje, muitos profissionais ainda não acreditam na eficácia microbiana da preparação alcoólica, do álcool. E muitos falam que não acreditam, eles acham que lavar as mãos é mais eficaz sob o ponto de vista de redução microbiana, né? E daí eu pergunto, olha, então, quando você vai funcionar uma veia periférica, você faz o quê? Ante sepsia com o quê? Ah, com álcool. Ué! Então, se lavar é melhor do que passar o álcool, então, deveria só lavar o local de sítio de inserção, não é? Mas isso não é verdade, porque nós sabemos que o álcool reduz a microbiota temporária ou transitória e também a microbiota residente, né? Vamos lá. Nós falamos, né, das luvas, né, o quanto é que as luvas, elas se tornam contaminadas, né, naquele primeiro esquema que eu mostrei para vocês, né? Então, um simples toque com luvas contaminadas é risco de infecção para o paciente e para o profissional de saúde, né? Quantas vezes você já não viu o profissional estar com as mãos enluvadas, tocou no paciente e vai ajustar seu óculos de proteção ou a sua máscara, sabe? Ele acaba se contaminando. Ou quando não põe o avental corretamente, né, e com as luvas contaminadas já, e aí acaba, né, se tocando, né? Então, eu estou falando coisas diferentes, né, mas, assim, o uso na colocação adequada de pês é importante, mas as luvas se tornam contaminadas e o profissional pode se contaminar, principalmente na retirada de luvas. Essa publicação também é interessante, por quê? Então, é contaminação das luvas durante o cuidado ao paciente, né, no hospital. É um trabalho publicado por doutor Celso Cardoso, que é do Hospital de Maringá, né, Hospital Universitário de Maringá, né, ele é um pesquisador de higiene das mãos, né, brasileiro, muito importante, e ele analisou as mãos enluvadas de profissionais de saúde durante atendimento a pacientes colonizados ou com infecção por acinetobacter multiresistente, tá? E todos os dedos apresentaram crescimento, né, importante aí, né, em contábeis, unidades formadoras de colônias, de acinetobacter multiresistente, né? Então, vocês vejam na figura do lado direito é a mão direita, né, e do lado esquerdo é a mão esquerda, tá? Então, tanto na mão direita quanto na mão esquerda tem essa contaminação, e foi imediatamente, tocou no paciente e depois fez, né, o print aí, na placa, né, com o meio de cultura. É que a gente não enxerga, né, essa contaminação microbiana, né? Depois fala assim, ai, como é que tem transferência de micro-organismos? Como é que tem surto? Né? Então, a gente tem essa explicação, né, de como ocorre a transferência, né? O problema todo é porque a gente não enxerga os micro-organismos, porque se a gente enxergasse com certeza o uso de luvas seria adequado e a gínea das mãos seria realizada, né, nos momentos corretos, tá? Então, como eu falei pra vocês, precisa ter o documento institucional quando usar luvas, né, e a higiene das mãos no uso de luvas, tá? E também porque, né, no formulário de observação direta tem um item, né, que se não fez a higiene das mãos, né, e estava usando luvas, vocês podem marcar, né, porque essa marcação do uso de luvas e a não realização da higiene das mãos, vocês vão ter, né, a proporção, né, do, da não higiene das mãos, né, com relação ao uso incorreto de luvas, que é onde, né, vocês vão ter as informações para o treinamento dos profissionais. portanto, a higiene das mãos deve preceder antes de colocar as luvas, né, imediatamente do higiene das mãos e a colocação de luvas, imediatamente antes de realizar o procedimento, tá? Também não adianta higienizar as mãos, colocar as luvas e tocar em tudo, abre gaveta, fecha gaveta, pega nisso, pega naquilo, pega em maçaneta, né, e depois vai lá funcionar a veia do paciente, né, as luvas estão servindo para nada, né, assim, para a sua proteção, né, nesse fluxo aí, tá funcionando para nada, só para transmitir micro-organismos. Tem muito questionamento de higienizar as mãos antes de colocar as luvas, né, já que as luvas, né, estão protegendo aí, né, você não vai levar a contaminação microbiana, né, só que nós temos que lembrar que muitas vezes vocês vão o quê? Antes de pegar a luva, né, para pegar a luva, vocês vão pôr a mão onde? Na caixa que tem as luvas? Muitas vezes as luvas não estão assim bonitinhas de pegar, né, a luva, né, pelo punho, né, que é onde, vamos dizer, né, você não vai, né, ter a contaminação, né, importante para, né, para outros pacientes ou outras superfícies. Muitas vezes vocês vão pegar por onde, né, é pelas pontas dos dedos, né, ou, né, onde fica a palma das mãos, né, daí vocês se contaminam, tá? Então, por isso que é importante a higiene das mãos, para não levar a contaminação da luva que vocês vão usar e muitas vezes para não contaminar as outras luvas que estão dentro da caixa. Retirar as luvas ao término do procedimento, como eu já falei para vocês, né, higienizar imediatamente após retirar as luvas. Então, esse imediatamente é muito importante e tem técnica para retirar as luvas, né, para evitar a dispersão de micro-organismo no ambiente, né, e para vocês não se contaminarem, né, o profissional não se contaminar, realizar a higiene das mãos. Bom, e a outra pergunta, as luvas devem ser trocadas durante os vários procedimentos no mesmo paciente, né, então tem que se avaliar a necessidade do uso da luva em outro procedimento, né? A gente sabe que na COVID-19 as luvas, né, foram utilizadas assim, de forma inadequada, né, eu sei assim, né, de descrição que quantas vezes o profissional ia de um paciente para o outro com a mesma luva, porque ele estava protegido, né, por que ele ia trocar as luvas? Estava pensando em si, né? Então, ao mudar de um sítio anatômico, contaminado para um outro sítio limpo, tem que trocar luvas, sim, né? Então, por exemplo, uma higiene íntima trocou, né, fez troca de fraldas e vai trocar a cobertura de uma ferida no mesmo paciente ou de um outro paciente, sim, precisa trocar luvas, né? Descartar urina no vaso sanitário e realizar aspiração traqueal no paciente, oral, nasel, traqueal, né? Com cânula ou tubo traqueal, sim, deve trocar luvas. Aqui, de novo, falando no fisioterapeuta, né? No profissional aqui, né? Que faz aspiração traqueal e depois vai fazer a fisomotora no mesmo paciente. Ok? Aspirou, paciente, acabou o procedimento, tira as luvas, Já enrola, né? A sonda ali nas luvas, retira as luvas e higieniza as mãos. E para fazer fisioterapia motora, não precisa usar luvas, né? Se tiver com a pele íntegra, né? Ok? Então, se precisar usar outro par de luvas, remove as luvas, higieniza as mãos e calça novo par de luvas. É essa a sequência, né? Depois disso, acabou o procedimento, né? Retira as luvas com técnica e higieniza as mãos. Então, o que é importante? A mensagem, o uso de luvas não substitui nenhuma ação de higiene das mãos, tá? Deve se higienizar antes de calçar e após retirá-las. Tudo bem aqui, gente? Eu não sei se agora... Gente, eu tô tentando abrir o... em outro computador, o arquivo, por quê? É só pra ver, eu não copiei. Caramba, viu? Gente, agora é o horário de perguntas. Podemos abrir pra perguntas. Ah, então, acho que é bom, né? Eu perdi aqui o meu... a minha agenda. Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida antes de falar da observação direta? Tem algumas dúvidas aqui no chat, inclusive eu coloquei aqui que quem tiver alguma dúvida pudesse incluir aqui que a gente, né? Algumas a gente já vai respondendo, outras vamos te passar. uma delas, doutora Júlia, na elaboração do questionário surgiu uma dúvida em relação a uma pergunta de que o álcool é mais eficaz contra os micro-organismos que a lavagem com água e sabão. Ficamos na dúvida em relação a essa afirmação. Se ela é mais eficaz, né? Então, vocês... Vocês estão me escutando, né? Então, vocês lembram daquele gráfico que eu mostrei comparando a lavagem das mãos com o sabonete e a fricção com preparação alcoólica. Então, a redução bacteriana é muito maior do que a lavagem com água e sabonete. A lavagem com água e sabonete reduz, sim, elimina a microbiota transitória, que são aqueles micro-organismos que o profissional adquire no contato com o paciente, no contato com as superfícies próximas ao paciente. Então, esses micro-organismos, eles ficam fracamente aderidos à pele das mãos. Então, a lavagem das mãos vai eliminar, sim, essa microbiota transitória, mas a redução, então, é por remoção física. Agora, o álcool, o álcool é um anticético, é um bom desinfetante, reduz, elimina micro-organismos, tem uma atividade antimicrobiana contra bactéria, contra fungos, contra vírus, não é a remoção mecânica, tem atividade mesmo antimicrobiana. Então, por que que o álcool é o produto de escolha? Porque tem melhor eficácia antimicrobiana, melhor que a lavagem das mãos. A lavagem das mãos, primeiro, você tem que ter pia próxima, o profissional nem sempre tem a pia próxima, principalmente numa UTI, muitas vezes ele não tem a pia dentro do box, ele precisa sair para lavar as mãos, e o álcool nós podemos disponibilizar um dispensador próximo ao paciente, né? Então, ele é mais prático, né, para em menor tempo, né, de higiene das mãos, e é possível aplicar os cinco momentos, né, no ponto de assistência. Ficou claro? Porque isso é muito importante, gente, né? Assim, quem, o coordenador do projeto, quem faz a formação, o treinamento, a capacitação, tem que ter certeza dessas afirmações, não pode ter dúvida, né? Porque se tiver dúvida, né, o profissional, ele não vai se convencer, né, vai começar a perguntar, 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 né, e todo mundo vai ficar na dúvida, né? E quanto a isso, não há dúvidas que o álcool tem melhor eficácia. É o exemplo que eu dei na antisepsia da pele antes de funcionar a vera periférica, né? Gente, vocês estão introduzindo um catéter estéreo dentro do vaso sanguíneo que é estéreo também, que não pode entrar nenhum micro-organismo. quando se faz a desinfecção de uma bandeja de medicamento, não é isso que vocês fazem, né? Então, faz a desinfecção pra quê? Pra colocar seringas, estéreos, né, medicamentos que não pode ter contaminação. Então, lembrar, gente, o álcool tem boa eficácia antimicrobiana, tá? Não só pra higiene das mãos, mas também pra outras atividades. Jói, doutora Júlia, tenho dúvidas aqui, eu acho que com um pouquinho de dúvida em relação à sua explicação no momento da aspiração, né? E aí, colocaram aqui que já viram profissionais usando duas luvas e tiraram uma pra começar um outro procedimento, né? Fazer a aspiração e depois tira a primeira luva e usa a segunda luva pra começar um outro tipo de atividade, né? Ali ainda dentro do ambiente do paciente. E aí, já teve uma outra dúvida que, então, não precisa utilizar, não precisa realizar a higiene das mãos após a aspiração. Acho que é importante voltar nesse ponto, que aí foi específico da parte da aspiração, né? Oro, nasotraqueal. Então, só voltar nessa parte, né? O uso das duas luvas. Tem alguns profissionais que usam, né? aspiram com uma luva, retiram a luva e mantêm a segunda luva pra continuar fazendo assistência no paciente e a dúvida é se não precisa, então, higienizar as mãos após a aspiração. Bom, então, vou falar primeiro do uso de duas luvas. Não tem indicação de usar dois pares de luvas, né? em termos de cuidados assistenciais, né? Eu não sei, eu sei que essa história da fisioterapia usa dois pares de luvas, né? Tira, aspira o paciente, depois tira e continua com outro par de luvas, né? Eu já vi isso em um hospital, um técnico de enfermagem fazendo isso, tá? Em outros momentos, né? Então, eu acredito que também na COVID-19 isso deve ter acontecido, né? Mas isso é contraindicado, né? Inclusive, o manual recente, né? De Cheia, né? Que é o, que a Sociedade Americana de Epidemiologia, Serviço de Saúde em Sociedade Americana de Epidemiologia, contraindica nesse material. não se deve usar dois pares de luvas, tá? Dois pares de luvas em procedimento cirúrgico, então são luvas estéreis em determinados procedimentos cirúrgicos, tá? Que é cirurgia cardíaca, ortopedia, neurocirurgia, enfim, então tem, assim, são indicações muito específicas, mesmo em procedimentos cirúrgicos, tá? Não se recomendam. por isso que eu falei pra vocês, é importante ter o documento institucional pra que os profissionais, eles possam seguir onde tá escrito, sabe? Como usar luvas, né? Porque eles têm que seguir a recomendação institucional, tá? Então isso é importante. Agora, fez aspiração traqueal. Eu não entendi muito bem, talvez eu não tenha sido clara, né? Mas, aspiração traqueal entra onde? Em que momento? É o risco, né? De contato, né? Com fluidos corporais, com a secreção traqueal. Então tem indicação, sim, é a indicação do momento 3. O que eu falei é que deve-se realizar a higiene das mãos ao término do procedimento. Acabou o procedimento, né? Aspirou, né? Vamos lá, tô com uma sonda aqui, tô com luvas, né? Eu tiro as luvas, já coloco a sonda aqui dentro das luvas, já jogo a luva, a sonda junto com as luvas, tiro a outra luva da outra mão e higienizo as mãos. Ah, talvez tenha dado a confusão, porque eu falei que tem profissionais, tem fisioterapeuta que ele continua, ele aspira o paciente e continua com outras atividades. Mexe no ventilador, né? E faz, sei lá, vai, coloca a máscara, enfim, faz outras coisas, né? Coloca o paciente em posição com as luvas. Então, isso é errado, tá? Então, o que que eu falei? Que se vocês fizerem uma observação, né? Vocês estão no quarto ou no box do paciente, fisioterapeuta faz isso, ele aspira o doente e continua outras atividades. Ah, mexe no ventilador, coloca o paciente em posição, levanta o decúbito com as luvas. E só na hora de sair, ele tira as luvas e higieniza as mãos. Então, vocês vão marcar o quê? Que a higiene tá correta? Não. A higiene não está... Ele pode ter feito a higiene das mãos corretamente, mas ele fez no momento errado. Então, na hora de fazer o registro, tem que ser a técnica correta e no momento indicado, no momento correto, tá, gente? Então, pense nisso. Tem que ser técnica correta e no momento correto. Excelente, Tora Júlia. Então, gente, deixar claro aí, tá? Tem algumas dúvidas aqui embaixo também sobre luva dupla. Não existe essa orientação de uso de dupla de luvas. Nunca, em tempo algum, passar álcool ou qualquer outro produto para higienizar a luva. Isso é bem importante estar ali embaixo também. Foi um hit da pandemia e a gente contraindicou desde o primeiro dia, tá? Então, continua contraindicado. Isso não é indicado para nenhum profissional de saúde. E a Tora Júlia já deixou claro. Retirou as luvas e higiene das mãos. Tora Magda. Tem coisa demais aqui no chat. Eu vou passar algumas dúvidas, mas não é muita dúvida. Eu vou passar aqui em blocos, porque aí eu acho que facilita. Porque é muita dúvida, senão a gente passa o tempo aqui da capacitação. Vamos lá. Essa aqui é rapidinho, né? Se tem alguma contraindicação de deixar a caixa de luvas dentro, ao lado do leito do paciente, né? Para facilitar a troca da luva. só levando a preocupação de não é trocar a luva sem higienizar a mão, né? Está com a luva, retire, higieniza a mão e pode trocar. Então, não tem contraindicação de deixar a caixa de luvas próxima ao leito do paciente, Júlia. Não, não tem. Pode deixar, porque as luvas têm que estar próxima mesmo ali à assistência. Uma coisa que é importante é não deixar... De repente, se tiver um lavabo dentro do boxe, é não deixar a caixa de luvas próximo à pia, onde pode espirrar a água, tá? Porque eu já vi em locais que, assim, na entrada do quarto tem um lavabo, né? E, assim, bem do ladinho da pia tem uma caixa de luvas. Então, isso é errado, porque na hora que a pessoa lava as mãos, acaba espirrando na caixa de luvas, tá bom? Então, outra dúvida. quando menciona a solução alcoólica, você está falando de álcool gel ou álcool líquido? Isso aqui é bem importante, né? Chega muito essas dúvidas aqui. Então, o álcool, a gente chama de preparação alcoólica, né? Porque ficar falando de solução alcoólica... Primeiro, quando a gente fala solução, é porque é um produto líquido, né? E a gente faz solução alcoólica, a gente pensa mais no quê? No anticético. Aquele anticético que você vai usar para fazer anticepsia, para funcionar na periférica, por exemplo, né? Ou desinfetar, né? A borrachinha ali, né? Do frasco, enfim, né? Usar como, né? O antimicrobiano. O produto, o produto alcoólico que é para a higiene das mãos deve ser específico para a higiene das mãos. Por quê? Porque ele tem que ter um hidratante, né? Porque se usar esse álcool, que é desinfetante ou antissético, vai acabar ressecando as mãos pelo uso frequente, que era uma das queixas antigamente, né? Se a gente está falando que o sabonete resseca as mãos, vai usar o álcool que também resseca as mãos? Não faz sentido. Então, as preparações alcoólicas devem ter em sua formulação algum agente que faça para as mãos não ressecarem, Que é um hidratante, tá bom? Então, não se deve usar o álcool que é antissético nem um desinfetante, tá? É isso, né, Magda? Perfeito. É tanta dúvida, eu vou juntar duas aqui da UTI neonatal, tá? Gente, vou ter que deixar algumas para depois, tá, gente? Porque é muita dúvida. Na UTI neonatal sempre tem essa dúvida e chega muito para a gente aqui. Existe a indicação de higienizar punho e antebraço devido ao uso das incubadoras, visto que punho e antebraço entram em contato com o ambiente do paciente. Tem uma outra aqui embaixo também sobre... Podemos considerar a cama ou a incubadora como parte do ambiente do paciente. Dito isso, ao tocar na grade da cama, eu preciso higienizar as mãos antes de tocar o paciente. E também incubadora, né? Acho que essa é uma dúvida que teve aqui da UTI neonatal. Deixa essa da UTI neonatal? Vamos só focar nessa, por favor, Julia, e depois eu desço para as outras. Tá. A primeira sobre o punho e antebraço. Eu acho que está perfeito. Quem trabalha UTI neonatal, pediatria, em que o punho e o antebraço vai entrar em contato com o bebê, é necessário, sim, fazer a higiene das mãos do punho e antebraços, né? Gente, então, isso, né? Pensa bem, faz sentido, né? Ok? Agora, você vai, de repente, você vai fazer um procedimento ali que é, sei lá, só mexer no monitor ali, né? Alguma coisa. Enfim, né? Não vai pegar no bebê? Então, pensa assim, na situação que você vai, com o procedimento que você vai fazer, né? Pode ser que não seja todo o cuidado que você precise fazer, né? O antebraço, por exemplo, né? Faz a mão e a punha, o punho, né? Você vai entrar ali e fazer alguma coisa muito específica, mexer no conector do acesso vascular, entendeu? Então, eu acho que vai muito de bom senso, mas em UTI neonatal, pediatria, principalmente com os pequenininhos, é importante, sim. Vou juntar aqui umas três, tá? A dúvida, que é bem importante que todos aqui, né, desse projeto tenham clareza a respeito do efeito residual do álcool. Eles querem saber sobre a questão do... em relação ao efeito residual que o álcool pode deixar nas mãos. Tem uma quantidade para uso, para manter esse efeito residual? Se ele reduz a microbiota transitória e parte da residente também, né? A dúvida aí se o álcool funciona ou não, mais uma vez, a gente reforçar, é importante a gente reforçar o uso da preparação alcoólica. E o outro é sobre... Não, eu vou deixar separadinhos aqui para uma segunda. Ah, mas eu tinha deixado mais um. Residente... Tá, vamos responder essas duas primeiro, né? A questão da efetividade do álcool é se mantém... Reduz a microbiota transitória e a residente também e se... Para manter essa característica, qual a quantidade que pode ser utilizada? Então, vamos lá. O álcool, ele tem esse efeito que a gente chama de efeito persistente, tá? A gente está falando desse efeito... da importância desse efeito persistente, principalmente nos procedimentos invasivos, quando se utilizam luvas estéreis, ok? Por quê? Num procedimento cirúrgico, num procedimento mais demorado, é importante que não tenha crescimento microbiano debaixo das luvas. É retardar esse crescimento microbiano, principalmente procedimento cirúrgico, tá certo? É isso, né? Não é efeito residual, é diferente clorexidina ou PDPI, né? Que tem o efeito residual, esse daqui é o efeito persistente, que retarda o crescimento microbiano debaixo das luvas, tá? Quando a gente está falando de higiene das mãos, Ficção com álcool, não necessariamente a gente precisa usar luvas. tá? Então, tem aquela redução microbiana, né? Maior que 99,9%, tá? Então, essa atividade microbiana, tá? Então, na assistência, o que a gente quer evitar? Levar micro-organismo de uma superfície para outra, tá? Deu para entender isso? Ou do ambiente do paciente para o ambiente assistencial. no procedimento invasivo, muitas vezes, assim, levar micro-organismo do próprio paciente para aquele local crítico, né? Que é inserção em uma sonda vesical, ou um cateto periférico mesmo, tá? Então, é assim, tem momentos que não há necessidade desse efeito persistente. Retirando a microbiota transitória é suficiente, tá? Quando a gente fala em reduzir infecção relacionada à assistência à saúde, evitar a transmissão microbiana de um sítio para outro pelas mãos, a gente quer eliminar essa microbiota transitória. Essa é a mensagem mais importante. reduzir a microbiota residente é para procedimentos mais longos, como procedimento cirúrgico, tá? Que são usadas as luvas cirúrgicas, né? Porque não, né? Quando a gente usa a luva de procedimento é para sua proteção, né? Não como uma luva estéreo que é para evitar a transmissão naquele procedimento. Obrigada, Júlia. tem um outro ponto também que chega muito para a gente, eu preciso que esse grupo aqui esteja tranquilo em responder isso, né? O profissional após realizar procedimento e ter contato com fluidos corporais, deve-se priorizar a higiene das mãos com água e sabonete ou com preparação alcoólica, já que fica resíduo de pó de luva. Então, tem sempre aquela ideia de quando entrou em contato com algum fluido corporal, tem obrigatoriamente que lavar com água de sabonete e a questão do abençoado do pó da luva que prejudica infinitamente aí a higiene das mãos com preparação alcoólica. Então, vamos lá, Júlia. Então, são duas coisas, né? Na verdade, a gente sabe que as luvas pode ser barreira para adequada a higiene das mãos. Um dos motivos é luva com pó, né? Porque, como eu comentei com vocês, não é em toda UTI, né? Ou mesmo enfermaria, né? Que tem um lavado próximo ao paciente, né? Então, você imagina, né? Você está lá cuidando do paciente, você sabe que tem que tirar, acabou o procedimento, você sabe que tem que tirar luvas e lavar as mãos porque você está com luvas com pó. Mas você tem que ir lá fora, no corredor, depois voltar, né? Então, essas luvas, tem até uma nota técnica de, acho que, 2018, recomendando que não se deve utilizar luvas com pó, pó, talco, Porque é pó, né? Por conta disso, porque isso acaba interferindo, impactando na adequada higiene das mãos, né? Então, o ideal é usar luvas sem pó, retirou as luvas, pode-se fazer a higiene das mãos, fricção das mãos com preparação alcoólica, sem problema nenhum, gente, sem problema nenhum. Eu trabalhei por muito tempo no AISTA, a gente tinha um programa de higiene das mãos desde 2004, já se utilizava luva sem pó muito tempo antes, então, a gente nunca teve problema de higienizar as mãos com preparação alcoólica após retirada das luvas. Tanta dúvida, eu vou voltar lá na história da caixa de luva, deixar o próximo ao paciente, a gente volta para a capacitação depois a gente continua aqui com as perguntas. O pessoal falou e é importante abordar, acho que daqui para frente, a gente falar sobre as precauções de contato, né? A questão de manter as caixas de luva dentro do ambiente lá do paciente, ao lado do paciente, caso esse paciente receba alto, o que faz com essa caixa de luvas, joga tudo fora, não era melhor colocar se for um quarto, bota numa mesinha do lado de fora ou bota na antessala, em caso de precaução de contato. Assim, abordar essa questão do uso de luvas e onde fica esses materiais em caso de precaução de contato. Eu sei que é muito complicado, porque assim, as luvas, elas podem vir em caixas em vários tamanhos, vamos dizer, pode vir caixas com 100 unidades, você colocar uma caixa de 100 unidades no quarto do paciente, não importa se o paciente está em precaução de contato ou não, é complicado mesmo, né? O ideal é ter caixas com menor número de luvas que você possa, sei lá, estar em precaução, é claro, é muito complicado mesmo, né? Você deixar, né? Na próxima ao paciente, né? Então, a pessoa deu a sugestão, será que não é melhor deixar ou fora ou na entrada, né? Dentro de um armário, não sei, estou falando assim, dentro de um armário também é complicado, porque você tem que abrir tudo, mas assim, eu acho que cada instituição tem que pensar numa maneira de operacionalizar com menor custo, porque jogar fora, de fato, é um desperdício mesmo, né? E a verdade é que se a pessoa faz a higiene das mãos para pegar as luvas, quer dizer, você não vai contaminar as luvas que estão dentro da caixa, né? Então, é o uso correto mesmo das luvas, mesmo quando for tirar da caixa, né? Tirar com técnica, acho que isso é importante também. E a polêmica de paciente está num quarto em isolamento, né? Ali com precaução de contato, entra no quarto com luva, Júlia? Essa é a polêmica lá da entrada do quarto com luvas. O observador? O observador? Não, o profissional para fazer o procedimento. Já entra no quarto lá de isolamento com as luvas e saída a gente já sabe, né? Que não pode pegar uma luva contaminada lá e sair, pegar na maçaneta e sair para tirar lá fora ou no posto de enfermagem. Só para a gente ver essa questão do isolamento que é uma dúvida de sempre que chega aqui para a gente com a questão da higiene das mãos antes de entrar no quarto de isolamento e na saída também. Então, a minha pergunta é assim, vai entrar, você calça as luvas, vai calçar onde? E vai entrar, você tem que pegar na maçaneta, você já está contaminando as luvas, né? O paciente está em precaução de contato, mas ele não pode adquirir outro agente, né? Então, o ideal é calçar luvas e avental dentro do quarto, né? na minha opinião, estou falando da minha perspectiva, de preferência na entrada, né? Porque você também não vai chegar lá, né? Para o próximo paciente e colocar os EPIs, né? O ideal é colocar os EPIs, né? Se tiver antissala, melhor, mas a gente sabe que para bactérias multiresistentes ninguém tem, né? Um quarto de isolamento com antissala, né? Então, ali na entrada, ter alguma coisa e colocar o avental e luvas. Eu estou me lembrando que lá no AIS a gente tinha, era tipo um criado mudo, né? No criado mudo, na parte de baixo, tinha, a gente guardava os aventais, né? E tinha também a caixa de luvas, se não me engano, né? Não, acho que a caixa de luvas não tinha. A caixa de luvas ficava dentro do quarto, perto do lavabo, é isso. Então, o profissional chegava lá, pegava o avental, né? Pegava o avental, entrava, né? E vestia, né? Mas antes tinha que higienizar as mãos, né? Então, tudo isso é importante, Não é, Júlia? É, é isso, né? Então, tem que ver a sequência, né? Como que você vai operacionar isso, né? Em que momento você vai, né? Higienizar as mãos, colocar o avental e as luvas, né? Então, né? Precisa ver isso. Por isso que é importante ter a documentação institucional, o passo a passo. E isso, a gente só pode fazer com uma equipe, sabe? Não é o controlador de infecção sozinho que vai decidir isso, né? Ele tem que ter as pessoas envolvidas para essa decisão em conjunto, ver o fluxo, né? de trabalho aí. Eu acho que a gente, às vezes, Magda, não tem resposta, né? Para tudo, né? Não tem uma fórmula, né? Não tem uma receita aí, né? De bolo, né? Para dizer assim, ah, tem que fazer isso. Eu acho que tem que, muitas vezes, a gente fala, a gente fala de princípios, conceitos, e adaptar na instituição, né? Excelente. Só para tirar essa dúvida aqui, gente, a gente passa, a gente volta para a apresentação, viu, Júlia? Porque tem muita coisa aqui que a gente pode deixar para a segunda rodada aí de dúvidas. Só para voltar na questão da UTI neonatal, gostaria que repetisse a orientação da higiene do punho, perguntando se já saiu do protocolo, ou que é esse protocolo, quer dizer, protocolo para adulto, para orientação geral, higiene das mãos, sem punho e sem antebraço, né? O que a gente está reforçando aqui é que para a UTI neonatal, para atendimento dos bebezinhos dentro das incubadoras, é fundamental que faça a higiene também de punho e antebraço. Mão, punho e antebraço, porque isso tudo vai entrar na incubadora para prestar assistência. É isso, Júlia? Isso. Eu penso assim, eu já tive outras reuniões que a pessoa fala assim, não, eu no meu hospital, eu institui a higiene das mãos de punho, né? a instituir, foi a regra do hospital, né? Então, gente, é assim, se vocês definirem um protocolo que tem que ter punho, então, quando vocês forem fazer observação direta, vocês têm que observar isso também, né? Então, é assim, uma coisa leva à outra. Agora, se é necessário, tá? Fazer o punho ao cuidar de paciente adulto, não há necessidade, tá? Então, já tem aquele, a publicação, né, do professor de EPT, mostra isso. Gente, a contaminação ocorre mais onde? É nas pontas dos dedos, né? Aquele, aquela foto que o doutor Celso tirou, né, das mãos contaminadas, ao tocar no paciente, gente, é as, vocês viram, são as pontas dos dedos, então a gente tem que focar naquilo que é mais importante. Já pensou? A pessoa faz só o punho, né, dá ênfase no punho e não dá ênfase nas pontas dos dedos, né, ou na palma da mão, né, então não faz sentido, tá? Então a gente tem que focar naquilo que é importante, naquilo que as evidências científicas nos mostram, né, e as evidências nos mostram que as pontas dos dedos são mais importantes, né, e a palma da mão também, claro, né, que é onde a gente toca, o paciente toca a superfície, com a ponta dos dedos e com a palma da mão. Excelente, Julia, tem outras dúvidas aqui que a Eico está nos ajudando aqui já respondendo, obrigada, Eico, então vamos seguir, e a gente volta depois, se tiverem mais dúvidas, por favor, vão colocando no chat, obrigada. doutora Magda, eu queria pedir um favor, eu esqueci de anotar os horários da agenda, quando for hora de pergunta você me fala, tá? Quando tiver, né, passando o tempo, também você me avisa, tá bom? Porque eu começo a falar e acabo esquecendo, né, do tempo. Agora 10h46, vamos até meio-dia, então... Isso, temos tempo, né? Tempinho, a gente vai deixar as outras perguntas para o filho, até umas 11h30. Então, vou compartilhar de novo. Peraí, deixa eu pegar minha apresentação aqui. Vou compartilhar a janela. aqui. Tá na apresentação? Sim. Total? Então, agora nós vamos falar da observação direta, né, da prática, né, da higiene das mãos, certo? Por que que a gente deve fazer, né, essa observação direta? Nós estamos falando, né, nessa, nesse treinamento aqui, nessa reunião online, por conta do projeto, né, mas existem outros motivos também para fazer essa observação direta, né, que nos traz informações muito úteis, né, e como fazer, vamos lá, né? Bom, vamos lá. Então, quais são os objetivos? medir o desempenho, né, assim, da organização, do serviço de saúde, ou da UTI, né, como é o caso do projeto, né, quanto à higiene das mãos, avaliar o desempenho dos profissionais por categoria profissional, nos cinco momentos, por plantão, por uso de produto, né, e pode ter, ah, é uso de luvas, ou não, então, isso depende da necessidade de cada instituição, né, o que vai monitorar, quais são os indicadores que vocês desejam obter. Avaliar o impacto de uma intervenção de melhoria de qualidade, de acordo com os objetivos e metas estabelecidos, visando aumentar a adesão às diretrizes institucionais de higiene das mãos, né, a gente está falando aqui, da prática de higiene das mãos, né, mas a gente pode ter na instituição uma meta de redução de infecção da corrente, de infecção primária da corrente sanguínea associada à catéter central, né, e vocês querem saber quanto que é a adesão à higiene das mãos nessa meta, né, de taxa de infecção, tá, fez uma intervenção e vocês querem saber, né, se isso teve um impacto ou não, né, então depende do que vocês estão, né, avaliando. O que eu quero dizer é assim, pode ser específico, né, de taxa de adesão à higiene das mãos só, né, por categoria, nos cinco momentos, ou essa adesão à higiene das mãos pode estar inserida, né, dentro de um outro projeto, de uma outra meta de redução de infecção. E comparar o desempenho, né, do seu serviço de saúde ou da UTI, entre as várias UTIs dentro do mesmo serviço, ou com outros serviços. Melhorar a percepção do paciente e dos familiares quanto à qualidade da assistência, né, porque a higiene das mãos, ela está diretamente ligada à qualidade da assistência. Bom, e o objetivo final, né, que é aí muito importante, é identificar as intervenções mais apropriadas para a educação, treinamento, o que funcionou aí, né, para melhorar a higiene das mãos, né, quais as intervenções, né, melhorar a adesão à higiene das mãos e reduzir as taxas de infecção para garantir a segurança do paciente profissionais por meio de uma assistência de qualidade, né. Quando eu estou falando de identificar as intervenções mais apropriadas, isso pode fazer parte, né, de um, como um projeto de pesquisa e até, mesmo que não, né, não estivesse sob forma de projeto, mas para publicações, né, então, para nós, assim, que somos consumidores de publicações, é muito importante saber quais foram as intervenções que deram certo. E aquilo que não deram certo também, né, que é importante na prática, né, o que não dá certo, o que dá certo, vamos usar o que dá certo. Bom, vocês estão com esse formulário, que é o anexo 7, né, então, é... que vocês vão utilizar, né, na hora de assistir o vídeo, tá. E tem um outro arquivo que vocês devem ter recebido também, né, aqui está tudo sem acento porque ele é o título da planilha, né, então, eu gosto de colocar sem acento, esse cedilho, porque, às vezes, eu não consigo fazer isso quando eu quero agrupar num único arquivo. Então, o Excel se chama Exercício Planilha de Cálculos de Observação Direta da Higiene das Mãos, né. Esse arquivo, ele é um pouco diferente daquele arquivo, né, dos anexos, que é o consolidado de vários anexos do projeto. Por que é diferente? Porque aqui, né, tem a oportunidade, em vez de ter só ação, tem ação, sim, mas com álcool e sabonete, porque isso vai te dar um indicador, né, de oportunidade, né, em tantas oportunidades, né, quantas higiene das mãos foram realizadas com álcool, com preparação alcoólica, e quantos com lavagem das mãos, tá. Então, essa planilha em Excel tem adesão para o profissional, tem os cinco momentos e tem um gráfico, os gráficos, né, já tem tudo linkado por fórmula, tá. Então, por isso que tem observação, é a planilha modelo, não pode mexer nas fórmulas, porque mexeu nas fórmulas, ou então a pessoa coloca a fórmula, né, até com as fórmulas, tá bom? Mas o ideal é não mexer nas fórmulas, né, onde está com o amarelo, tem fórmulas. E eu não bloqueei as fórmulas, por quê? Porque de repente vocês querem aumentar, né, alguma outra categoria, né, ou alguma outra sessão. Então, eu acho que é sacanagem ficar bloqueando as fórmulas. Bom, então vamos lá. Ah, então esse é o arquivo que eu falei para vocês, é um outro, tá, o consolidado dos instrumentos que é do projeto, tá, que é para comparar a etapa dois com a etapa cinco, né. Então, na aba número três, né, a planilha três, é o anexo sete, tá. Também tem o consolidado, né, aqui é por categoria profissional, mas daí vocês estão vendo aqui, ó, tem a oportunidade e a ação, né, não tem o álcool. O álcool depois vocês vão colocar, porque isso daqui é um consolidado, né, então, enquanto mais informações é pior. Então, para mim, interessam aqui as informações mais importantes, né, então, é aqui adesão à higiene das mãos geral, desculpa, adesão à higiene das mãos, no geral, né, por categoria, no total, aqui com preparação alcoólica, e aqui já me diz, né, por categoria profissional, qual que foi a proporção em porcentagem de uso de preparação alcoólica, tá. E aqui em cima são os cinco momentos também, né, é o número de oportunidades e a ação, né, então, sim, seja com preparação alcoólica ou com sabonete. Vamos lá. Então, por que que a gente utiliza a observação direta, né, é a maneira mais precisa de estudar as práticas de higiene das mãos, né, desde que seja realizada essa observação direta da maneira correta, né, porque assim teremos informações, né, fidedignas, né, que nos vão dar os indicadores de adesão à higiene das mãos por categoria profissional nos cinco momentos, né, e o uso de preparação alcoólica, tá, que são as informações mais importantes. Vocês querem fazer análise por plantão? Também pode ser, né, eu acho que fazer por plantão, sei lá, uma vez, é importante para saber como é que é o comportamento. Muitas vezes, né, eu tinha esse conceito que o plantão noturno era o que tinha a menor adesão, né, porque todo mundo diz assim, ah, o plantão noturno, porque não fica o chefe, porque não sei o quê, é uma casa, né, que não tem, né, pessoas, vamos dizer, né, fiscalizando, entre aspas, né, então muitas vezes as pessoas falam assim, não, porque à noite é, né, tem aquele conceito, mas olha, vou falar para vocês que eu, lá no Einstein, tem plantão noturno que é muito melhor que a plantão da manhã, principalmente, né, e da tarde. E qual que é, qual que foi minha avaliação? Que no plantão da manhã os procedimentos, eles são muito frequentes, né, então é aquela correria, né, não que à noite não seja, né, porque até meia-noite é como se fosse de dia, né, tá, então, mas é importante para a gente conhecer a realidade, né. Bom, nós falamos dos cinco momentos, que são as indicações, nós falamos já de oportunidades, né, mas nós não falamos dos conceitos, né, então a gente vai falar, né, desses três itens que são fundamentais, né, indicação, oportunidade e ação, porque são esses três elementos que nós vamos usar na fórmula, no cálculo dos indicadores de adesão à higiene das mãos. Sem o número de oportunidades, sem essas indicações, sem a ação, né, registradas, nós não podemos ter os indicadores corretos. Então, vocês estão com esse formulário, tem essa cara, tá certo? Quem participou, né, do projeto anterior tinha uma outra cara, né, porque agora tem um penude aqui, né. Vamos lá. Então, como que a gente pode olhar para esse formulário, né? Nós podemos ter um conjunto aqui, ó, nas colunas, tá? Esse conjunto é todo de coluna, ó. Então, conjunto por profissionais, tá? Coluna. Então, nós temos três colunas, né, nesse formulário para auditar. Então, três profissionais, tá? E nós temos, né, as, vamos dizer aqui, na linha horizontal, que nós temos oportunidades, tá? Se a gente olhar aqui nas linhas horizontais, nós temos o que? Oito, né? Aqui, oito oportunidades, tá certo? Oito oportunidades para cada categoria. Então, é um conjunto aqui, né? Olha, o conjunto para cada coluna e na horizontal também. E cada conjunto, né, eu tenho a oportunidade, a indicação e a ação, tá? Então, para cada cenário que eu for observar, eu vou ter que preencher obrigatoriamente cada conjunto, tá? Vamos lá. Obrigatoriamente, para cada oportunidade, eu tenho que ter alguma indicação, no mínimo, uma indicação e uma ação de higiene das mãos, tá? Vamos lá. Então, o que que é a indicação? Indicação é razão porque eu tenho que fazer a higiene das mãos durante os cuidados e é justificada pelo risco de transmissão de micro-organismo de uma superfície a outra, né? Então, aqui, a gente está vendo o risco de transmissão cruzada de um paciente a outro, né? Após tocar o paciente e antes de tocar o outro paciente. não tem o risco, tá? E a higiene das mãos deve ser realizada, né? Após tocar o paciente e antes de tocar o outro paciente, ok? Então, os cinco momentos que são as indicações interrompem eficazmente a transmissão de micro-organismos nos serviços de saúde. Então, essas indicações são os cinco momentos, né? é que justificam a higiene das mãos porque em cada um dos momentos tem um risco antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimento, após fluidos corporais, após tocar o paciente e após tocar a superfície se expulsam o paciente, tá? Tem a necessidade de higienizar as mãos como a gente viu, né? Antes aí, né? Quando eu falei dos cinco momentos. agora, o que que é oportunidade, né? Então, é importante, né? Oportunidade. Então, vamos lá, gente. Os cinco momentos é importante para o profissional que está realizando assistência. Ele tem que saber quando fazer higiene das mãos, né? O observador, ele também tem que saber, né? identificar, analisar se aquele momento que o profissional da saúde fez a higiene das mãos é o momento correto, tá? Então, indicação é importante o profissional da assistência e o observador saberem, né? Quais são os cinco momentos. Agora, na oportunidade é um conceito que quem está observando ele tem que saber, tá? Quem está na assistência não necessariamente precisa saber essa oportunidade, não, ele pode, precisa saber, mas quem vai registrar que é o observador tem que ter esse conceito muito claro, tá? Então, oportunidade determina a necessidade de realizar a ação de higiene das mãos para interromper a transmissão de micro-organismos. Aqui está claro, né? Só que para cada oportunidade tem que corresponder uma ação de higiene das mãos, né? Então, naquele conjunto ali, eu só posso ter uma ação de higiene das mãos para uma oportunidade, tá? Aqui fala assim, múltiplas indicações podem vir juntas para criar uma única oportunidade. Então, é aqui que dá o nó, né? Às vezes, dá aquela confusão. Mas o que é isso, né? Eu posso ter duas indicações e uma oportunidade? Sim, eu posso ter duas indicações e uma oportunidade que é uma ação de higiene das mãos. Então, gente, pense sempre assim, uma oportunidade é igual a uma ação de higiene das mãos. Então, temos um exemplo aqui. Então, o profissional, ele verificou o pulso no paciente 1, né? E se direciona ao paciente 2 para verificar a pressão arterial. tá? Então, nós estamos aqui, vamos pensar aqui, que é uma enfermaria de dois leitos, é um salão de UTI, né? Que tem vários pacientes, né? Eles são divididos ali, né? Por cortina, por box, enfim, né? Então, mas eu posso sair de um ambiente do paciente e ir para o outro ambiente do paciente sem mexer em porta, em maçaneta, nada disso, ok? Então, é essa situação. Então, quais são as indicações? Aqui, após tocar o paciente, né? Eu verifiquei o pulso, tô saindo do ambiente do paciente, é o momento 4, tá? Então, higiene das mãos, momento 4. E ao me direcionar ao paciente 2, que tá no outro ambiente, antes de tocar o paciente, também tem o momento de higienizar as mãos, que é o momento 1, que é antes de tocar o paciente, eu tô entrando no ambiente. Ou seja, se eu realizar uma higiene das mãos aqui, ela vai servir para o momento 4 desse paciente e o momento 1 desse outro paciente. Então, são duas indicações e uma oportunidade. Uma oportunidade. Por quê? É apenas uma ação de higiene das mãos, né? Porque não faz sentido, né, gente? Ah, eu faço fricção com álcool aqui, saí de lá. Aí, antes de entrar no outro, faço outra fricção? Não, essa higiene das mãos serviu também antes de entrar no outro ambiente, antes de tocar o outro paciente, tá? E que é o mesmo caso aqui, né? Então, esse médico tocou nesse paciente, ele higieniza as mãos e toca no outro paciente, tá? Então, é uma higiene das mãos que serviu para duas indicações. Vocês estão vendo que aqui são dois ambientes do paciente, né? Dois ambientes diferentes, porque cada paciente ele tem, né, o seu próprio ambiente, seus, né, próprios equipamentos, e materiais exclusivos para ele, né? Não tem nada compartilhando aqui. E como é que seria, então, o registro, né, no formulário? Quantas indicações eu tive? Duas, né? Após paciente e antes de tocar o outro paciente. Eu fiz com o quê? Uma ação que foi com álcool e que correspondeu ao quê? a uma oportunidade. Tudo bem? Então, de novo, a oportunidade corresponde a uma ação de higiene das mãos, tá? Eu não posso ter uma oportunidade com duas ações, com álcool e sabonete, ou então marcar álcool e colocar não, tá? Não é possível isso. E as indicações são os cinco momentos, né? Então, ao menos uma indicação define uma oportunidade. Então, voltando aqui de novo, eu poderia ter só antes do paciente? Sim, poderia ter uma oportunidade, né? Porque, ah, fui cumprimentar o paciente, toquei no paciente, faço antipaciente, fiz com álcool, tá? Posso ter, sim. Então, sempre no registro tem que ter para cada oportunidade pelo menos uma indicação, né? Checada aqui, tá? E uma ação de higiene das mãos. No mínimo, tá? Não posso ter em branco aqui, os cinco momentos. Ah, eu também vi, e aqui é por uma situação, né? Eu já vi que às vezes o profissional usa esse formulário no registro, né? Por exemplo, oportunidade, põe assim, enfermeiro, médico, e coloca aqui, antipaciente, antiprocedimento, gente, vira uma bagunça, porque eu não sei quem fez o quê, né? Então, nessas células, em cada quadrado, a gente não pode escrever nada, né? Assim, o profissional não vai aqui, tá? Então, tem que seguir mesmo as recomendações, ok? Então, nesse registro, nós tivemos uma oportunidade, uma ação de higiene das mãos e duas indicações para uma ação de higiene das mãos, tá? Como eu falei, o observador precisa detectar pelo menos uma indicação para contar uma oportunidade e uma ação de higiene das mãos. bom, então, nós comentamos, tivemos como exemplo, né? Dois pacientes, né? Numa enfermaria, então, após tocar um paciente e antes de tocar outro paciente, uma oportunidade com uma ação de higiene das mãos. Existem outras indicações que podem determinar uma oportunidade e uma ação de higiene das mãos sem ser essas duas indicações existem, né? Então, duas indicações podem vir juntas para uma ação de higiene das mãos sem ser após tocar paciente e antes tocar o outro paciente. Então, aqui, na verdade, é um exercício que eu fiz, vocês podem fazer outros, né? E na prática vocês podem também discutir algumas situações que não foram abordadas agora, né? Olha, o técnico de enfermagem ajustou o monitor que estava com o alarme tocando em um box, então, ele está falando de UTI, tá? E ele fez higiene das mãos com preparação alcoólica. Ele foi para o outro box e avaliou a mão do paciente que queixou de dor, tá? Avaliou a mão do paciente, fez higiene das mãos com preparação alcoólica e saiu do box e voltou para o posto de enfermagem, tá? Isso é comum, né? Vamos lá. Então, como é que seria? Então, aqui, o profissional, ele fez a higiene das mãos após ajustar o monitor, que foi o quinto momento, que após tocar superfície próximo do paciente, que serviu para antes... gente, desculpa, eu tinha... gente, desculpa, eu tinha diminuído o volume, mas eu não tinha desligado o som. então, enquanto eu estava desligando o celular, como é que é? Deu para entender? Então, após tocar no monitor, tem uma indicação, não é? O momento 5. E essa higiene das mãos serviu para quando o profissional foi avaliar a mão do paciente, que é antes de tocar, que é o momento 1. Tá certo? Então, aqui são duas indicações com uma higiene das mãos. Agora, quando ele foi sair do box, ele tinha tocado o paciente, não é? Então, é uma outra ação de higiene das mãos. Como é que ficou o registro? Então, o técnico de enfermagem após tocar superfícies e antes tocar o paciente. uma ação de higiene das mãos. Então, aqui são duas indicações diferentes, uma ação de higiene das mãos. O mesmo técnico de enfermagem, após tocar o paciente, fez higiene das mãos com álcool. É uma outra oportunidade. Tá ok? Deu para entender? Vamos lá. Então, aqui foram duas oportunidades, duas ações de higiene das mãos. E teve o quê? Três indicações. Três momentos para higiene das mãos. E todas as indicações com higiene das mãos, com preparação alcoólica. Tem indicações que não podem, que a gente não pode juntar em uma oportunidade? Tem. Então, se a gente pensar no mesmo paciente, eu posso ter uma higiene das mãos, uma ação de higiene das mãos para antes tocar o paciente e após tocar o paciente? Não. Tem que ser duas oportunidades diferentes, duas ações de higiene das mãos. Antes de procedimento limpo e acético e após risco de exposição a fluídos corporais. Não dá, né? Então, por exemplo, antes, o procedimento é, deixa eu pensar aqui, é punção venosa periférica. Então, eu tenho que fazer higiene das mãos imediatamente antipulsionada e periférica. Ah, eu tive risco de exposição a fluídos corporais. Então, tem o momento três de higiene das mãos. Mas eu posso juntar numa única ação de higiene das mãos? Não, não, eu não posso. Aqui há um exemplo que é bem claro. Fui puncionar a veia para coleta de sangue. Eu tenho que higienizar antes procedimento acético. Acabou o procedimento, tive risco de exposição a sangue, que é uma outra ação de higiene das mãos. Tá certo? antes de tocar o paciente e após tocar superfícies próximas. Também não pode ser junto no mesmo paciente. São duas ações diferentes, assim como tocar paciente, certo? Antes de procedimento limpo e acético, também não pode vir com após tocar superfície próxima e após tocar paciente. Pode ser que tenha outras combinações que não possam vir juntas, mas vocês têm que pensar. Cada uma dessas indicações precisa de uma ação de higiene das mãos? Então, não pode vir juntas. A gente só pode juntar duas indicações numa oportunidade se for uma única ação de higiene das mãos. Então, aqui sempre vão ser oportunidades diferentes com ações de higiene das mãos diferentes. Bom, então a gente está falando de ação de higiene das mãos. Só dá para registrar se fez ação, se fez com álcool ou se fez com sabonete. Gente, a gente teve uma das perguntas sobre solução de álcool. Então, solução de álcool anticético, a gente não pode usar para a higiene das mãos. De repente, numa emergência, sabe, você está, sei lá, numa ambulância, você não tem preparação alcoólica de higiene das mãos, não tem gel alcoólico, não tem espuma para a higiene das mãos, mas você tem um álcool anticético. Você teve contato com secreção, enfim, tem um álcool anticético, você pode usar, mas esse é excepcional. Quando a gente coloca álcool aqui, quer dizer preparação alcoólica, para a higiene das mãos. Então, esse álcool é para a higiene das mãos. Então, só pode marcar preparação alcoólica ou sabonete. Se não for realizada nenhuma ação, nós vamos registrar aqui como não. E tem as luvas. Quando eu vou marcar luvas, só se o profissional que você estiver observando não fez higiene das mãos porque estava com luvas. Se ele não estava com luvas e não fez higiene das mãos, você só marca não fez ação de higiene das mãos. Luvas, você só vai marcar se estiver com luvas e não realizar higiene das mãos. também tem aquela situação que você está fazendo uma observação e o profissional ele faz uma higiene das mãos ou lava com sabonete ou fricciona com álcool, mas não tem nenhuma indicação, tá? Então, não tem nenhuma oportunidade e a gente não vai registrar, tá? Eu pensei aqui em dois exemplos, tá? Vamos ver se fica claro. O técnico de enfermagem após dar banho de leito no paciente ele organiza os materiais no quarto, ele já está sem luvas, já tem sem luvas, tirou as luvas, higienizou as mãos, tá? Daí ele retira o avental, descarta na lixeira de infectante e fricciona as mãos com álcool e sai do quarto. Nessa situação, como você vai registrar? O técnico ele fez com álcool, a nossa tendência é ir lá marcar com álcool, mas qual que é a indicação? Não tem nenhuma indicação aqui, tá? Porque após tocar superfícies, não, ele não tocou superfícies antes de sair, tá? Ele tirou o avental, né? Ok? A higiene das mãos, ele já fez antes ali, né? Após tocar paciente, após o banho. Acabou o procedimento, ele tirou as lupas, ok? Então, esse retirar o avental e a higiene das mãos não correspondeu a nenhuma das indicações, não registra nada. Agora, tem um outro exemplo que aconteceu comigo, tá? Você tá no quarto do paciente ou no box, o médico entra, cumprimenta com o bom dia e lhe fricciona as mãos com álcool gel. Daí, você vai lá correndo marcar, né? Ação, álcool gel e faz com técnica. Aí, você vê que o médico, ele conversa com o paciente e sai do quarto sem tocar no paciente, sem tocar em nada. Você vai registrar o quê? Nada. Ele não fez nada, tá? Então, não se registra nada. É por isso que quando vocês forem fazer observação direta, vocês têm que levar, fazer o registro com lápis e levar borracha ou então aquele lápis que já tem a borracha. Porque é super comum a gente marcar errado, às vezes marca a indicação errada, não, mas não era após fluido ou não era após paciente, é após superfície, porque a última coisa que ele tocou foi uma superfície ambiental, foi o monitor, foi a bomba de infusão, entendeu? Às vezes a gente faz essas confusões, mas percebe o erro e a borracha é importante. Então, nesse caso, olha, o médico não fez nada, ele só chegou lá, falou bom dia, foi embora, e daí aproveitei aqui de uma outra apresentação que a gente já teve do outro projeto que tinha dúvidas, né? Quando devo marcar o uso de luvas, né? Que é uma dúvida frequente. Então, registrar luvas somente quando o profissional de saúde observado estiver usando luvas, tiver oportunidade de uma ação de higiene das mãos no momento correto. Então, aqui, o profissional esvaziou a bolsa coletora de urina, retirou as luvas e não realizou a higiene das mãos. Como que você vai registrar? Então, uma oportunidade, após fluídos, não fez a higiene das mãos porque estava com luvas. vão embora, né? A técnica, aqui, outra dúvida. A técnica de higiene das mãos deve ser avaliada durante a observação da higiene das mãos? É claro que vocês não vão ter um cronômetro para, ah, fez com 20 segundos, né? No mínimo, ou, né? Fez toda aquela técnica, né? Palma contra palma, depois o dorso, né? Depois, enfim. O que que vocês vão observar? Se fez a fricção de todas as superfícies das mãos, porque quando a pessoa faz com uma técnica incorreta, a gente vai perceber, né? A pessoa fez assim de qualquer jeito, né? Um, dois, três, quatro, cinco segundos, né? Então, isso é muito bem claro, tá? E as regras, né? Para as sessões de observação, né? Na instituição participante, foram definidas nesse projeto, tá? E todos os hospitais devem seguir os mesmos critérios, né? Sempre que a gente tem, né? Uma avaliação, uma auditoria, né? Mesmo a vigilância das infecções, todos têm que utilizar os mesmos critérios, não é verdade? É por isso que a Anvisa tem o manual, né? E todo ano publica os critérios de vigilância das infecções, né? como notificar, quando notificar todas as regras. E aqui é a mesma coisa, todos têm que seguir as mesmas, os mesmos critérios, as mesmas regras, porque senão a gente não vai conseguir fazer comparações. Se cada um usa um critério, né? É impossível a gente fazer comparações ou chegar ou fazer alguma análise. Bom, o observador de higiene das mãos deve considerar, né? Ou registrar como ação realizada apenas a técnica correta, tá? E eu tô falando essa técnica correta, né? A técnica visual, né? Que vocês não vão marcar, né? e também não vão fazer o indivíduo, ah, como é que você fez a técnica, né? Não, não é isso, né? Não é uma, é uma prova, né? De, de técnica de higiene das mãos, que ele tem que comprovar que fez com técnica correta. Então, é uma observação mesmo, tá? Então, se o observador notar que a higiene das mãos foi realizada de forma incorreta ou realizada em momento errado, tá? Aquilo que a gente já conversou, né? Então, a gente vai escrever que foi não realizada, tá? Ele fez a higiene das mãos, a história do fisioterapeuta, que ele fez a aspiração traqueal e, né, mexeu em várias superfícies com as luvas e só na hora de ir embora, né, tirou as luvas e higienizou as mãos. Ele fez no momento errado, aquilo ali, a higiene das mãos, né, foi feita não no, logo após o término da aspiração traqueal, tá? Espero que isso tenha ficado claro, né, porque eu sei que teve uma pergunta a respeito. Então, a técnica correta de higiene das mãos com sabonete ou preparação alcoólica é fundamental para a quebrar a cadeia de transmissão microbiana. Se vocês começarem a registrar uma técnica incorreta, né, o momento errado como ação realizada, vocês vão ter informações não fidedigna. De repente, vocês podem ter uma adesão à higiene das mãos próxima 100%. Só que essa prática de higiene das mãos não está efetivamente quebrando a cadeia de transmissão microbiana. E o que vai acontecer? Vai continuar ocorrendo transmissão microbiana, as infecções vão continuar ocorrendo, e pode ser que vocês tenham uma adesão ótima, mas com taxas elevadas de infecção. E daí, o que acontece? Principalmente, a liderança começa a questionar, começa a questionar a prática de higiene das mãos, vocês estão fazendo higiene das mãos com preparação alcoólica, o consumo está bom, mas para que está adiantando essa higiene das mãos? Para nada, sabe? Então, começa-se fazer o questionamento das práticas de higiene das mãos, né? e até mesmo da observação direta da higiene das mãos. Então, é importante ter a consistência da coleta de dados, principalmente da observação direta. Outra dúvida frequente, se o profissional estiver usando adorno, estiver com pulseira, estiver com anel, gente, é assim, usar anel assim, não dá para imaginar, né? Que a pessoa esteja com anel trabalhando na assistência, né? Então, mas é isso, não faz parte dos objetivos aqui, tá? Porque vocês devem ter, né, na instituição, uma política de uso de adornos, tá? Então, eles devem ser orientados para não usar adornos, né, durante o cuidado assistencial, mas isso não vai ser avaliado e não vai ser registrado na observação direta. Na capacitação, na intervenção, né, de melhoria, de adesão e higiene das mãos, né, no treinamento, então tem que se reforçar a recomendação de não uso de adornos durante a assistência, tá? Eu acho, assim, que de repente isso pode ser levado ao observador, ele não vai colocar, né, porque estava de aliança, né, não sei qual que é a política de uso de aliança na instituição, né, mas vocês não vão colocar como se fez com a técnica correta, vocês não vão colocar que não fez ação de higiene das mãos, né? Vocês podem levar para quem? Para o coordenador do projeto da instituição, né, porque daí o coordenador, ele vai falar com o coordenador da área, né, olha, tem gente que está usando pulseira, tem gente que está usando o anel, os anéis, né, então, o coordenador, então, ele tem que tomar uma providência, né, ou ele vai fazer uma auditoria a respeito, tá? Então, aqui, né, a gente falando da técnica, né, existem as técnicas recomendadas, né, esses cartazes são da Anvisa, né, a Anvisa traduzir os cartazes da OMS, tá? Então, aqui vocês estão vendo que não tem um punho, né, eu já vi gente falando, ah, os cartazes da Anvisa dizem que não, não precisa fazer o punho, mas o da OMS diz que precisa, gente, essa informação é totalmente errada, porque a Anvisa segue as recomendações da OMS, né, e aí os, os cartazes são exatamente iguais da OMS, tanto que tem aqui o símbolo da OMS, né, OMS OOPAS, né, Então, gente, é a recomendação da OMS, né, se alguém perguntar, ah, mas por que ele faz essa tag? É a recomendação da OMS da Anvisa, tá? Como registrar as informações no formulário de observação, né, então tem um cabeçalho, né, vocês estão com o formulário aí, tá? Então, a unidade, não sei qual unidade que vocês vão fazer, implementar o projeto, é UTI coronária, UTI, né, neuro, UTI, vocês vão colocar o nome da UTI, por quê? Foi escolhido, né, apenas uma unidade, né, o hospital tem, sei lá, quatro, cinco UTIs, não, é uma determinada UTI, né, que vocês vão implementar e vão fazer o registro, tá? O observador, pode pôr e sigla, né, não precisa escrever o nome completo, né, eu pus aqui a minha sigla, JYK, a data, né, de hoje, né, que período, é da manhã, né, esses registros que eu marquei aí em vermelho, vocês já podem, antes de ir na unidade, vocês já podem registrar, você já sabe qual unidade que é, vocês põem o seu nome, que plantão que é, a data, né, é a primeira vez que vai fazer essa observação, então é sessão 1, e a página 1, porque, né, não foi feito nenhuma observação ainda, tá? E daí, na hora que chegar, na hora que começar vai fazer a observação, né, vai colocar o início, e na hora que terminar, claro, o término, né, vocês não sabem que horas que vai terminar, tá? Muito bem. E essa sessão, na verdade, né, é sessão 1, porque é o início, vamos supor que eu comecei às 11 horas, terminei 11h30, é uma sessão, à tarde, eu vou voltar, tá? Daí eu vou abrir um outro formulário, vou colocar tudo isso aqui, UTI, JYK, a data de hoje, e o período, né, da tarde, o início, eu vou pôr ali, a hora que eu começar, às 14h, tá? Terminou, sei lá, 15h, vou pôr o término aqui, tá? Então, é assim, a página 1, da sessão 2, né, amanhã foi uma sessão e a tarde é outra sessão, mudou o horário, é outra sessão, tá? Então, sessão é o tempo da observação, na primeira observação, nota a sessão 1, quando iniciar outra observação, outro horário, providencie outro formulário, preenche outro formulário, com os dados novamente, e atende para a numeração da sessão, que será número 2, à noite, vai ter, sei lá, no dia seguinte, é outra sessão, e assim sucessivamente, tá? E aqui, eu tô na sessão 1, se por acaso, eu tenho uma coluna lá, que eu observei, técnico de enfermagem, completei uma coluna, e eu preciso de outra folha, eu vou, né, continuar com, as mesmas informações do formulário, também sessão 1, só que é página 2, porque essa página se refere à continuação da sessão 1, ok? O que que se recomenda? Observação de cada sessão durante 20 a 30 minutos, tá? Por que que se recomenda, se se curta o espaço de tempo? É, pra não chamar muita atenção, né, mas, assim, lá no AIS, principalmente numa UTI, se você for do controle de infecção, né, ou for com outro profissional, você pode, é, fazer de conta, que eu tô fazendo vigilância, ou você tá auditando prontuário, você tá auditando o quê? Ah, eu tô auditando, sei lá, o registro, né, de anotação, o carimbo, né, de quem fez a anotação, ou checagem de medicamentos, ah, dá qualquer desculpa, menos que tá fazendo a auditoria de higiene das mãos, né, e na UTI, principalmente se for um salão, é muito fácil fazer observação direta sem as pessoas perceberem, as pessoas não estão nem vendo se você tá fazendo ou não, e se perguntarem, né, na verdade você tem que se, se apresentar, né, mas eles vão pensar que você tá fazendo outra coisa, tá? Mas o que que é importante? É, verificar com o coordenador da área o período de maior atividade, que tem o maior número de atividades de cuidados. Por exemplo, lá no ICE eu via que no período da manhã, eu acho que era oito horas, né, entre oito e nove horas era o período de maior, né, número de atividades, né, a tarde, né, era assim, tinha um horário também, não me lembro se era 14h30, 15h, enfim, né, cada unidade, né, tem, né, essas particularidades e o coordenador, ele pode orientar nisso, tá? Eu vou falar pra vocês, é muito fácil fazer observação direta em UTI, viu, dá pra pegar várias oportunidades. Bom, gente, nós temos o mesmo formulário, eu falei pra vocês, pra cada coluna tem que ser uma categoria profissional, tá? Não dá pra começar, fazer de médico aqui, né, no outro bloco, né, na outra, na horizontal, colocar outro profissional, vira confusão, tá? Fica difícil depois fazer um consolidado, tá? Então, nesse formulário, dá para avaliar no máximo três categorias profissionais. Se vocês forem observar fisioterapeuta, vocês vão ter que pegar um outro impresso, tá? Então, aqui, é uma única categoria, essa outra coluna, é outra categoria, e vocês vão ver por que, que é desse jeito, tá? São orientações da OMS, eles já testaram em vários locais, né? E o que que é importante também, né? Então, para cada coluna, é uma categoria profissional, e vocês marcam um profissional que vocês avaliaram, né? Isso é importante por quê? Vocês estão de manhã, sei lá, tem cinco, cinco enfermeiros naquele plantão. Você viu, sei lá, várias oportunidades de um enfermeiro, você viu oito oportunidades de um único enfermeiro. Será que é bom isso? Não, você tem que variar, né? Quanto maior o número de diferentes enfermeiros, é melhor, né? Médicos já é mais difícil, né? A não ser que você volte outros dias, né? Que tenha médicos diferentes em outros plantões, né? E técnico de enfermagem também, mesma coisa. Não é recomendável seguir apenas um único técnico de enfermagem, que você vai ter uma informação só sobre um enfermeiro, um técnico ou um enfermeiro dentro de tantos outros, né? que pode dar resultados diferentes, tá? Há uma outra coisa, vários profissionais de saúde podem ser observados ao mesmo tempo. Às vezes, numa mesma, no mesmo box, eu ia falar numa mesma sala, né? No mesmo box ou mesma sala, tem três profissionais, tem um médico, fisioterapeuta e enfermeiro, ou o técnico de enfermagem, enfermeiro e fisioterapeuta, cuidando do paciente, cada um fazendo uma coisa, né? Mas, é difícil a gente seguir cada um deles, o que cada um está fazendo, tá? Três, é assim, eu já acho que é muito. Principalmente para quem está começando, é melhor seguir um profissional, tá? Porque daí vocês vão ter certeza do que ele está fazendo, fazendo, senão vocês vão acabar perdendo oportunidades, né? De que o profissional pode ter feito uma ação de higiene das mãos, vocês não viram. E qual que é a minha sugestão também? Porque observar médicos é mais raro do que técnico de enfermagem, desculpa, médicos é mais difícil de observar do que fisioterapeuta e enfermeiros. E técnico de enfermagem vocês vão observar em qualquer horário que vocês forem. É muito fácil, né? E o N dos técnicos costuma ser muito maior, às vezes o triplo, né? Do médico. Então, quando vocês tiverem observando, tiver médico, enfermeiro e técnico, observe o médico primeiro, né? Quando tiver enfermeiro e técnico, observe o enfermeiro primeiro, né? Quando tiver técnico de enfermagem fisioterapeuta, observe o fisioterapeuta primeiro. Então, vocês observem primeiro os profissionais que vão ter o N menor de observações, né? De oportunidades. Porque técnico de enfermagem vocês vão ter muitas vezes, né? É... Essa chance de acompanhar. E muito, muito mesmo. Bom, como que deve ser a postura do observador? De como qualquer profissional, né? Mas, assim, tem que ter profissionalismo, tem que ter a postura, né? Inclusive, né? Com uniforme, o avental, né? A identificação, tá? A pessoa tem que ser discreta, né? Não pode chegar lá e falar, ah, pessoal, eu vim fazer auditoria de higiene das mãos. Não, não pode, né? E o observador, ele sempre vai ser anônimo, tá? É um profissional muito importante, o observador da prática de higiene das mãos, mas ele não pode se valer disso para ficar famoso, ou para ser bem visto, né? Ele tem que ser anônimo, ninguém pode saber que você é observador, que você está ali para avaliar a prática de higiene das mãos, tá? Então, sempre tem que dar uma outra desculpa, né? Então, tem que ser muito discreto, anônimo, sigilo de tudo que for observado, né? Se for alguma coisa muito grave, vai falar com o coordenador do projeto, tá? Que o coordenador do projeto vai conversar com o coordenador da área, né? Então, sigilo e ética, né? Andam juntos. Bom, há dúvida, quantos observadores de higiene das mãos devem ser selecionados para o projeto? Fica a critério do hospital, ou seja, do coordenador do projeto no hospital, porque depende do número de leitos de UTI, né? E também você vai avaliar plantões, né? Amanhã, tarde, noturno, né? Então, isso, né? Tudo tem que estar, né? Já previsto. Porque se você vai fazer à noite, tem que ter alguém que ou vá à noite fazer observação ou trabalhe à noite, né? Mas é recomendável selecionar o número maior de observadores devido, né? Qualquer coisa que possa acontecer, né? Aquele observador que foi treinado, validado, ele entrou de licença médica, né? Porque licença médica não é, né? É algo que, né? Ficou doente, né? Não dá para prever, né? E também pode ter, sei lá, várias folgas, né? Então, tudo isso tem que, né? Ou entrar de férias, né? O que é importante, né? Prever um número maior, assim, eu penso, né? Quanto maior o número de pessoas treinadas na observação direta, são pessoas com mais conhecimento e com melhor conhecimento sobre higiene das mãos, né? Isso é muito bom, porque isso faz com que os profissionais, eles fiquem mais atentos para essa questão de higiene das mãos, sabe? E não começa a pensar em higiene das mãos, não, isso daí é sempre a mesma coisa, não é sempre a mesma coisa, né? E o que é importante? Que eles devem ser validados, tá? Ah, mas como que eu vou validar? O coordenador ou, sei lá, né? Alguém do controle de infecção que já tem experiência, vai junto com o observador que está sendo treinado, né? Então, um com mais experiência, mais dois ou um, né? Pode ser individual e vão fazer a mesma observação usando o mesmo formulário, observam o mesmo cenário e fazem os registros durante, olha lá, 20 minutos e depois vai discutir aquele cenário. Às vezes nem 20 minutos, né, gente? Às vezes é, sabe, né? Poucos minutos, fala, ah, o que você observou, o que você marcou? E você checa o que o coordenador, né? Você coordenador, outra pessoa, marcou e o treinando marcou, né? Então, isso se chama validação. E esse momento, né, de validação é muito importante, para quê? Para sanar as dúvidas, né? Ah, eu marquei isso, ah, mas por que não pode ser isso, né? Não pode ser esse momento, ah, enfim, né? É hora de tirar as dúvidas. Ah, isso daqui eu já falei, né? Ah, não, isso daqui que está em cinza. Atentar para o número de oportunidades por categoria profissional, tá errado aí, em cada período e nos dois períodos, pré e pós intervenção. Bom, vocês vão fazer pré intervenção, né? Então, é ideal fazer 200 oportunidades, né? De observação, né? Por categoria profissional, tá bom, vocês fizeram 200 oportunidades, só que foram 190 de técnico de enfermagem, né? E 10 divididos entre enfermeiro, médico e fisioterapeuta. O médico foi só uma oportunidade, e ele fez higiene das mãos. Ele vai ficar na categoria de médico, por 100% de adesão, né? Que seja duas oportunidades, né? Ele fez higiene das mãos, é 100% de adesão, ou não fez, é 100% de não conformidade. Na hora que vocês forem apresentar, fazer o feedback, fazer a retroalimentação, os médicos vão cair matando, né? Em cima do método de observação. Mas como que é isso? Duas observações, vocês vão dizer que é 100% de não conformidade? Isso não é significativo, isso não é representativo, tá? Então, gente, tem que tomar muito cuidado com o N, né? E a mesma coisa no período pré-intervenção, período pós-intervenção, tá? Eu já vi, né? Unidade que fez 200 oportunidades no período pré-intervenção, e no pós-intervenção fez 20 oportunidades. Gente, dá pra, dá pra comparar alguma coisa? Não dá, né? Comparar 200 oportunidades no período 2 com 20, né? Ou 40, né? No, seja, né? no pós-intervenção. Porque essas 40 oportunidades vai dividir entre as categorias profissionais, né? E nos cinco momentos também, né? Então, nos cinco momentos tem, assim, duas, duas oportunidades antes de procedimento limpo, assético. e com adesão de 100%, né? Então, gente, não dá, né? Com duas oportunidades antes de, 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 um dos momentos, né? Não dá pra gente tirar nenhuma conclusão, né? Então, a gente tem que olhar pra isso, sim, né? Na hora que tiver, sabe, dá uma prévia, conforme for recebendo, né? Os formulários preenchidos, vai dando uma olhada, não, olha, já tem, é muito antes depois de tocar o paciente, né? Já tem ali 100 oportunidades, né? E as outras oportunidades quase nenhuma. Então, vamos lá, né? Vamos buscar mais antes de procedimento limpo e assético, porque é fundamental, né? Na, na, pra quebrar a cadeia de transmissão microbiana, né? Então, aqui eu falei pra vocês, né? 200 oportunidades, né? É uma recomendação da OMS, tá? Na etapa 2, na etapa 4, na verdade, eles falam por unidade, né? Muito bem. Então, aqui o que eu falei pra vocês, né? Cuidado, né? É com o número de oportunidades, a categoria médica, nos cinco momentos, eu vejo que a categoria médica é o que é menos observada, né? E nos cinco momentos, é antes procedimento limpo e assético, após fluidos corporais, também tem um N muito pequeno, né? Então, acho que tem que atentar pra essas oportunidades. E aqui, bom, então vocês estão prontos, já estão validados e vão fazer observação, né? Então, tudo isso, né? Já tá combinado com a unidade, porque a unidade, né? Aquela UTI, já foi selecionada pra implementar a estratégia multimodal, os coordenadores já sabem, os gestores já sabem, o diretor do hospital já sabe, né? Mas, os funcionários, os profissionais de saúde, que estão na assistência, eles não sabem que vai fazer auditoria, né? Nem o dia, nem a hora, enfim, né? Vocês vão chegar lá e vão falar, né? Que vão fazer auditoria de processo de qualidade, de vários procedimentos, né? Você vai dizer, ah, meu nome, né? Tal, né? Vim fazer, né? A auditoria, ah, mas que procedimento você vai auditar? Ah, você pode falar, eu vou auditar cuidados com catéteres, né? Curativos, preenchimento, né? Anotação, pode ser qualquer coisa, tá? Se vocês tiverem alguma auditoria correndo, sei lá, ONA, Joint Commission, vai ter, vocês falam, ah, estou fazendo auditoria da Joint, auditoria da ONA, né? Pré, pré-auditoria, né? Porque isso também é muito comum, né? Fazer, né? Auditoria pré, né? E daí, quando você for acompanhar um profissional, né? Você vai falar, olha, vou, meu nome é tal, e vou acompanhar o procedimento, né? Ele dificilmente vai se negar, né? Você vai falar que é auditoria, né? De qualidade. O que é importante? Você vai estar lá, né? Observando que, né? E o paciente, ele pode estar consciente, né? E você também pode falar pra, ah, eu tô fazendo, tô acompanhando fulano de tal, e vou acompanhar os procedimentos que ele tá realizando, né? Aí, ele vai, às vezes, ficar feliz, né? e ele vai falar, poxa, Tem paciente que ele até já sabe, né? Às vezes, ele não é da área, ele fala assim, ah, tá fazendo auditoria, né? Ele até sabe. Mas ele tá consciente, então você não pode fazer comentários, nem cuidado com a linguagem corporal, né? Porque às vezes você fala assim, hum, você faz aquela cara, né? Que o cara não fez o que deveria ter feito, né? Gente, ter bom senso, né? Às vezes, quando você entra no box, você chega na UTI, tá tudo bem, mas de repente, é uma situação de urgência, emergência, né? Um tal de gente correndo pra lá e pra cá, né? Ou então, uma situação que o paciente, ele tá estressado, descompensado, ele não quer ninguém lá no box, né? Ou, às vezes, o próprio profissional, ele está estressado, né? Só pela sua presença, assim, né? E daí tem que ter bom senso e sair, né? Sair daquele, daquele ambiente, daquela área, né? Uma vez eu tava auditando um técnico de enfermagem, ele ficou, eu não sei, ele ficou nervoso, né? Ele ficou nervoso, que ele ia dar medicação via oral, acho que tinha uns três comprimidos, sei que ele derrubou os comprimidos, enfim, né? E eu peguei e saí, né? Falei assim, gente, esse homem pá, ele era muito nervoso. E depois, né? Quando ele tava mais calmo, no outro dia, eu fui conversar com ele, falei assim, olha, você não precisa se preocupar, né? Eu tô fazendo uma auditoria aqui, mas, né? Não tem nada a ver com você, não é nada pessoal, né? Enfim, mas daí ele explicou, ele falou assim, ah, não, é que eu sou novo, fui recém-admitido, eu fiquei com medo que eu estivesse sendo avaliado, que essa avaliação podia impactar na minha, na minha contratação ou não, né? Então, a gente também tem que ter uma certa sensibilidade, né? Com o nosso colega que tá ali, né? Trabalhando, né? Doutora Júlia. Oi? Licença, só um minutinho, só pra te avisar a respeito do horário, já são 11h51. Opa, vamos lá. Nossa, 11h51, meu Deus. Magda, acho que a gente vai ter que parmarcar outro dia. Tem, ainda falta um pouquinho, tem diversas dúvidas aqui. Se a gente puder combinar até, assim, no máximo, meio de 10, a gente poder encerrar, pra gente abrir uns 10 minutinhos de dúvidas. Magda, eu acho, não sei o que vocês pensam, aí, você que tá aí também, né? Eu acho, assim, que passar os vídeos, acho que a gente vai ter que passar no outro dia. Porque os vídeos, eles são, eles são essenciais, né? No treinamento, sabe? E eu acho que a gente tem que discutir muito bem, né? Os vídeos, porque são, os cinco momentos, e tem, tem muitas dúvidas, né? Magda, assim, às vezes, porque assim, até pra rever esse material, eu vou falar assim, meu Deus do céu, sabe assim, às vezes até eu, como é que era isso mesmo? Sabe? Então, e pra quem, né, tá fazendo auditoria, agora vai começar a fazer auditoria, esses vídeos são muito importantes. A doutora, você prefere, disponibilizou, disponibilizou aquele estudo dirigido. Eu não sei quantas pessoas chegou a fazer esse treinamento, estudo dirigido, porque isso facilitaria muito, porque daí eu posso passar, né? e ficar só com as dúvidas, mas se não fizeram e são novos, eu peço desculpas, eu falei pra você, eu começo a falar e falo demais mesmo. Vamos só organizar, então. O pessoal tá pedindo os vídeos, pra disponibilizar os vídeos, né? Você quer priorizar agora, passar os vídeos e responder as dúvidas, que a gente combina aqui até 12 e 10 no máximo, só pra gente se organizar, Juliana. Eu tenho uma sugestão, eles estão pedindo os vídeos, pra eles assistirem? Sim. Eu, todos eles, devem ter recebido esse arquivo, que é o estudo dirigido. Eu gostaria que eles fizessem esse, nessa observação, no estudo dirigido, utilizando esse formulário. Eu acho que vai ser mais produtivo, mas eu posso, Magda, começar a passar os vídeos, só pra eles entenderem, né? A dinâmica do vídeo, né? E o preenchimento. Posso fazer isso? Daí a gente para meio dia e 10 e marca um outro treinamento, o que você acha? Pode ser. Tem uma série de dúvidas aqui, aí que eu já consegui responder algumas, e aí, o que a gente não conseguiu aqui, a gente tenta fazer um finalzinho agora, mas agora você vai fazer vídeo e apresentar o estudo dirigido? É, posso apresentar, mas o estudo dirigido, acho que já foi pra eles, mas eu posso mostrar. Então, eu vou fazer assim. E orientar o preenchimento, né? Que eu acho que é a maior dúvida. Isso, Vou orientar o preenchimento. Peraí que eu, cadê? Meu Deus, onde é que está aqui a apresentação? Pronto. Então, pessoal, vamos aí mais 15 minutos, tá? Da capacitação e aí a gente insere. vocês estão vendo? Sim, mas não está. Agora está em tela cheia. Pode passar. Tá. Então, vocês vão pegar o formulário de observação, que é o anexo 7, tá? Então, aqui, já vai entrar o vídeo. É, é uma enfermeira, né? E ela está fazendo a verificação da mobilidade dos dedos do paciente. Nesse cenário, então, aqui é a descrição, né? Então, a enfermeira abre a porta, vem do lado do ambiente assistencial, entra no quarto, afasta a mesa da cabeceira, higieniza as mãos, preparação alcoólica, e toca o braço do paciente para fazer a avaliação. Então, é o enfermeiro, categoria enfermeiro, coloca o pauzinho, porque a enfermeira, antes do paciente, antes de tocar o paciente, fez com um álcool, né? Vamos em frente? Tem um outro cenário aqui, é a mesma enfermeira, faz a higiene das mãos no corredor, Então, essa higiene das mãos, que é a enfermeira, é a mesma enfermeira, né? Então, a gente vai continuar, né? Com a mesma enfermeira, um pauzinho, ela fez no corredor. Então, essa higiene das mãos foi o que a gente considera inútil, o momento é o mesmo, antes de tocar o paciente, tá? Então, a gente vai marcar, é uma outra indicação, né? Tá? É uma outra oportunidade, e não fez. Tá? Então, os registros vão ser feitos na mesma coluna, em sequência, e o enfermeiro vai continuar sendo o mesmo. Agora, a gente vai para a outra cena. vocês perceberam que é outra enfermeira? É uma enfermeira que tem o cabelo e chanel. Ela entrou, fez a higiene das mãos. Um segundo circuito, é um sentido. Parabéns. E aí. E aí. E aí. Obrigado. Obrigado. Vamos ver na descrição aqui. A enfermeira abre a porta do quarto, né? Veio lá do ambiente de assistência e entra, vai até o paciente. Realiza a higiene das mãos de preparação alcoólica. Indicação antes de tocar o paciente. Verifica a pressão arterial, né? Continua aí, né? No primeiro momento. Vai pro outro lado da cama. Pega o braço direito do paciente, avaliando a mobilidade dos dedos. Abaixa-se para examinar o conteúdo da bolsa coletora e toca a cama do paciente. Ela não mexe na bolsa. Arruma a mesa da cabeceira, contato com o ambiente do paciente. Coloca um pouco de água no copo do paciente, né? O contato com o ambiente do paciente, que foi o último contato. Higieniza as mãos, preparação alcoólica e que é indicação após tocar as superfícies. Então, vocês estão preenchendo o formulário. Já preencheram duas indicações, que foi daquela única enfermeira. E agora é a outra enfermeira, né? Coloca mais um pauzinho aqui. Ela fez a higiene das mãos antes de tocar o paciente com álcool e após tocar as superfícies próximas ao paciente. Que foi a última coisa que ela tocou e fez com álcool, né? Essa é a primeira enfermeira, tá? Então, nós observamos duas enfermeiras. E agora é a primeira enfermeira, que 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 é a primeira Obrigado. Então, vamos lá. Aqui a descrição, a enfermeira entra no quarto, coloca a bandeja com medicação sobre a mesa de cabeceira, higieniza as mãos com preparação alcoólica, ajuda o paciente a colocar o braço sob os lençóis, posiciona a mesa da cabeceira, derrama antisséticos sobre a gás, higieniza as mãos com preparação alcoólica, indicação onde procedimento assético, acesso catéter venoso periférico, injetando a medicação. E a gente não sabe o que ela faz na sequência, se sai do ambiente ou não. E nós vamos registrar exatamente o que nós fizemos, observamos. Então, enfermeira continua as duas, então momento 5, antes do paciente fez com álcool e antes do procedimento assético fez com álcool. Magda, eu acho que eu vou parar por aqui, porque vem aí uma sequência de vídeos mais complicados. Eu sei que com esses vídeos também já tem algumas discussões, né? Porque a enfermeira, ela entra, ela mexe no ambiente do paciente e depois faz a higiene das mãos. Então, assim, pela OMS, tá correto, não tem problema. Ela entrar, mexer no ambiente e higienizar as mãos antes de tocar o paciente. Mas tem outro vídeo que o enfermeiro, ele vai direto no paciente, ele higieniza as mãos e toca no paciente sem tocar nenhum mobiliário do ambiente. Então, o que é importante? Quando eu falo documentação institucional, a instituição tem que ter bem claro o que o profissional tem que fazer. Ao entrar no quarto, já higieniza as mãos, independente se mexe em alguma coisa do ambiente ou no paciente. Porque isso, eu sei que suscita muitas discussões. Porque a pessoa vem de fora, ela pode estar carreando nas suas mãos micro-organismos que está levando para o ambiente do paciente. Eu só estou seguindo a sequência, o gabarito da OMS, tá bom? Mas eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão e definir quando que deve fazer a higiene das mãos.